O 25º Fórum Estadual da Undime São Paulo, realizado em parceria com a Fundação Lehmann, no 7º Seminário Líderes em Gestão Escolar. Teremos hoje uma tarde de muita reflexão, troca de experiências, perguntas novas, mas principalmente um evento de extrema importância que é o processo eleitoral. Eu peço a vocês que se atentem, vocês precisarão estar presentes aqui, todos os secretários, às 5h30, quando acontece o processo eleitoral. E para dar início a essa tarde, eu gostaria de convidar vocês para que a gente abrisse juntos uma história. Para isso eu trouxe uma surpresa, que vou colocar aqui na frente, e vou descer para chegar um pouco mais perto de vocês. Quem já me viu alguma vez, levanta a mão. Uou! Quem nunca me viu na vida? Quem já me viu, mas hoje me olhou e falou, essa mulher está diferente, levanta a mão. Eu gostaria de fazer um convite especial para quem ainda não me conhece, para que me conhecesse. E eu faço sempre uma coisa muito parecida, eu conto a minha história. Eu gostaria de fazer da mesma maneira dessa vez, contando a minha história a vocês. Gente, para eu começar, onde é que está o começo? Quando começa a vida de uma pessoa? Quem sabe me dizer? Quando nasce? Quem concorda? Quem acha que quando nasce a pessoa começou, levanta a mão. Quem não acha? Quem acha que a pessoa começa quando a pessoa ganha um nome? Porque ela começa no mundo. Quem acha que a vida começa na vida de uma outra pessoa? Quem acha que a vida começa quando a gente encontra o amor, levanta a mão. Quem acha que a vida começa quando perde o amor, quer ver o que é a vida. Eu vou começar o meu começo da história da minha mãe e eu espero muito que tenha alguém aqui que conheça a cidade. Provavelmente sim, é uma cidade hoje com um IDH muito bom. Fernandópolis, quem conhece? Ih, alguém até lá daquele canto. Fernandópolis é uma cidade noroeste paulista e quando minha mãe nasceu, cresceu ali na cidade, diziam a ela que se uma criança brincasse sozinha perto do portão de casa, mais ou menos assim, Quem já bateu com o ferro no portão dos outros, levanta a mão. Quem já tocou a campainha aqui, saiu correndo, levanta o dedo. Quem já pulou o muro da escola pra fugir, levanta a sombra telha discretamente. O pessoal dizia, cuidado. Se você fizer isso e o circo passar, cantando assim, O circo pode pegar e... Fazer o quê, gente? Levar embora a criança. Minha mãe conta que vivia no portão esperando o circo passar. Quem acha que o circo passou, levanta a mão. Quem acha que o circo não passou, que ela esperou por nada, levanta o dedo. Quem acha que o circo passou, mas não quis levar a minha mãe. Ela cresceu lá e saiu da cidade, chegou a São Paulo capital e se apaixonou por um homem, Que era uma mistura do Fábio Júnior, quando era bonito, com o Tom Jobim, quando era mocinho. Quando ela olhou pra ele, o que ela sentiu, gente? Foi, desse amor eu nasci. Quando eu nasci, eu era um bebê pequeno e eu tinha um tufo de cabelo preto que saía do alto da cabeça. Meu pai olhou pra mim e disse, essa menina vai se chamar Kiara. Aí minha mãe separou do meu pai. Quem acha triste, levanta a mão. Quem acha que a vida é assim mesmo, levanta a outra. Minha mãe se casou com outro moço depois, gente. Uma mistura do Don Quixote com o Tom Zé. Ele olhou pra mim e falou, Kiara não, essa menina vai se chamar Kikita. E eu cresci assim, um pouco Kiara, um pouco Kikita e cheguei aqui até hoje. Quem não conhece o Tom Zé, nunca ouviu uma música, levanta a mão. Quem acha que lembra, mas não tem certeza, levanta a sobrancelha, discretamente. Vou cantar pra vocês a música que considero a mais bonita dele, que diz assim. Menina, amanhã de manhã, quando a gente acordar, quero lhe dizer que a felicidade vai desabar sobre os homens, vai, desabar sobre os homens, vai, desabar sobre os homens. Na hora ninguém escapa, debaixo da cama ninguém se esconde. A felicidade vai, desabar sobre os homens, vai, desabar sobre os homens, vai, desabar sobre os homens. Menina ela mete medo, menina ela fecha a roda, menina não tem saída de cima de bando ou de lado. Menina olhe pra frente, menina tome cuidado, não queira dormir no ponto. Segura o jogo, atenção de manhã. Agora eu queria convidar vocês pra gente fazer uma história, que é uma história de... Cujos elementos todo mundo aqui conhece. Quando eu falo uma história de castelo, qual é a primeira coisa que vem à cabeça de vocês? Princesa. Princesa eu gosto de fazer assim. Ai, para! O que mais? Rei. Rei eu gosto de fazer assim. Rainha. Pararararara. Princesa, para! Além disso, o que mais tem numa história assim? Príncipe. Príncipe eu gosto de fazer assim, ó. Quem sabe o que é isso? É um sifão, tem toda a razão. É um... Se eu fizer assim, o que vira? Que falta eu sinto de um bem... Uma sanfona. Se eu fizer assim, o que vira? Uma hélice, muito bem. Se eu fizer assim... Telescópio, luneta, se eu fizer assim... É uma luneta pra olhar pra dentro de si, meu Deus do céu. Agora o mais interessante foi um menino no interior de São Paulo. Ele olhou pra mim e disse, Chiara, isso é um tigre. Eu falei, um tigre como, meu querido? Imaginei que ele visse o rabo do tigre. Ele disse, não. Coloque na sua orelha e abra de uma vez. Um, dois, três e já. Por isso se chama Tubos e Conexões? O mundo não está inventado. Está sendo inventado agora, nesse momento, por quem é capaz de olhar uma coisa com uma sensação que... Eu só tenho um nome pra dar que me foi emprestado. Inédito, viável. Que a gente possa fazer coisas que ainda não nasceram, mas cuja viabilidade a gente vai inventar agora. A história que a gente vai fazer, vai ter isso aqui como o rei. O rei era uma pessoa muito... Ti, 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 ti. Quem conhece uma pessoa assim, levanta a mão. Quem conhece uma pessoa que você fala, vamos fazer? A pessoa fala, não, mas agora eu não posso, que ainda estou fazendo um negócio que não terminou ainda. Ele era assim. Quem tem uma mania aqui, levanta a mão. Quem tem duas manias. Quem tem mania de dormir no travesseiro fresco, quando ele esquenta, você deita do outro lado. Quem tem mania de ligar pra alguém e esquecer pra quem ligou. Quem tem mania de fazer lista de tarefas, levanta a mão. Quem acorda à noite descabelado pra botar uma coisa na lista, levanta o dedo. Eu faço lista de tarefas. É tanta lista. Agora, esse... Um dia ele ainda era um príncipe, e ele tava andando no meio do... Chivlou, 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 chivlou. O que é isso, gente? Chivlou, chivlou, chivlou. Uma floresta. Ainda bem que alguém viu alguma coisa. De repente, ele olhou pra uma pessoa. Era essa aqui. Quem sabe me dizer o que é isso? É um tecido. Se eu fizer assim, o que vira? Esqueta a flecha. Se eu fizer assim... Se eu fizer assim... Se eu fizer assim... Se eu fizer... Isso aqui, gente, era uma mulher cheia de possibilidades. Ele olhou pra ela, ela olhou pra ele, tocou no coração dele uma música assim... Quem acredita em amor à primeira vista aqui, levanta a mão. Quem acredita em amor à segunda vista? Acha mais seguro olhar outra vez. Quem já viveu um amor de repescagem que você reencontra a pessoa? Diz agora, melhorou. Aquele, gente, foi um amor à primeira vista. Os dois se casaram. Ela se tornou a rainha. E ela disse, marido, eu estou... Grávida. Ia nascer o primeiro filho do casal. E o pai começou a pensar, meu filho, eu quero que seja uma pessoa muito... Boa. Além de ser uma pessoa boa, eu quero que seja um homem... Macho. Isso é um pouco difícil de definir. A questão de gênero hoje é um tanto quanto complexa, cada vez mais. Mas que ele seja uma pessoa, pelo menos, que saiba ouvir os seus desejos. Que ele seja uma pessoa... Forte. Que ele seja uma pessoa que saiba... Batalhar. Que ele seja, sobretudo, uma pessoa... Como chama isso, gente? Guerreira. Gente, quem acha que é muito expectativa, levanta a mão. A criança nem nasceu ainda. Quando nasceu esse filho, ele era um homem que olhava o mundo como uma galinha olha o mundo. Vamos fazer aqui um amplo exercício de empatia com uma galinha. Quando uma galinha olha o mundo, o que a galinha vê? O que a galinha vê, gente? Milho. E se olhar para o outro lado? Hoje eu estou a caráter quase de galinha da Angola. Acabo de perceber isso. O galo. E se olhar para o outro lado? Mais milho. O milho, o milho, o galo, o milho. Quem conhece alguém que só vê um palmo diante do nariz? Levanta a mão. Quem já conhece uma pessoa e essa pessoa é você mesma, às vezes, levanta a sobrancelha. Quem já quis falar para uma pessoa? Olha para frente, olha para trás. Contextualiza a situação, meu querido. Gente, ele só via um palmo. Logo depois nasceu o irmão. E o irmão tinha um jeito de olhar o mundo muito diferente. Ele olhava um lado ou outro e não juntava o que via. Ele tinha um olho de peixe. Quem já conhece alguém que olha a vida dos outros? Levanta a mão. Quem conhece alguém que nunca pode aceitar nenhuma solicitação porque ela fala, eu não tenho autonomia para isso? Eu vou deixar para depois. Se eu faço, depois vai sobrar para mim. Quem já fez alguma coisa e sobrou para você? Levanta a mão. Não vou fazer. Ele sempre vivia olhando a vida do outro. Quem acha que pode nascer alguma coisa pior depois desse barulho, levanta a mão. Nasceu o terceiro filho. Esse eu vou só trazer um objeto e dizer que ele era como esse ruído. Ele era praticamente um trovão. Quem conhece alguém que nasceu assim num ruído, levanta o dedo. Era isso aqui. Quem sabe o que é isso, gente? O que é isso aqui? É um trapo. Tem toda razão. Eu perguntei em Minas. Falaram isso aí é um trem. Eu perguntei no Nordeste. Falaram toceiro de muafo. Uma criança me disse que uma vez que isso aqui é um estrupício. Se eu fizer assim, o que vira? Browsing away. Se eu fizer assim, and then the rose of night to get away. Paso 2 Isso aqui, gente, era um menino enrolado. Quem conhece uma criança que não se dá muito por ele, levanta a mão. Quem já olhou uma criança e falou, ah, tá, isso aí vai ser difícil. Quem já viu um professor dizer também com uma mãe assim, com um pai assim, olha que situação. Essa família é desestruturada. Gente, ele era esse menino Quando ele cresceu, virou um adulto Aconteceu o pior A mãe dos três meninos Morreu Quem acha que a história estava indo bem e não precisava disso, levanta a mão Quem já viveu alguma coisa na sua vida que você podia ter passado sem aquela presepada Levanta o dedo Ah, gente, quando a mãe dele morreu O pai ficou cego, não enxergava nada Então ele deitou, dormiu e teve um sonho Ele sonhou com um dragão que disse, vá até a casa do gigante Pegue a flor do quintal do gigante Coloque nos olhos e cure os seus olhos e a sua visão E o que aconteceu de mais grave foi que na cidade nada nascia Nenhuma semente vingava em coisa que prestasse Desesperado, o rei chamou o primeiro filho e falou, vá até lá O filho falou assim, agora eu não vou O pai disse, vou contar até três Quem já contou até três para uma criança, levanta a mão Quem já contou quando viu, estava no dez Levanta o dedo, não aconteceu nada Quem já olhou uma criança e falou, quem é o pai dessa criança Sou eu, ai meu Deus do céu Gente, a primeira espada que ele deu foi essa E o filho levou a espada, quem sabe o que é isso? Tem toda razão, desentupidor Se eu fizer assim, uma espada Se eu fizer assim, desentope sentimentos entalados Se eu fizer assim, desentope ideias fixas que a pessoa tenha na cabeça Música chata também sai Agora isso aqui era a espada, ele foi até o gigante E ele chegou numa cidade chamada, bem-vindo a quem vai lá não volta Quando ele chegou, ele logo ouviu uma voz Aqui você pode fazer o que quiser Aqui você tem sempre razão Aqui você pode Dormir até tarde Aqui você pode Fazer com que os outros entendam exatamente o que você quer dizer naquela hora Aqui você pode Comer o que quiser sem engordar um grama Aqui você pode Não tomar banho só hoje Aqui você pode Uma vez uma criança pequena me olhou e disse Kiara, aqui você pode fazer xixi na piscina Falei, ô meu Deus O que aconteceu, gente Foi que nunca mais ele voltou O pai esperou sete anos a fio Por coisa nenhuma E chamou o segundo filho E disse, você Agora venha comigo O filho disse, eu não vou Meu irmão não voltou Você não gosta de mim Também quer que eu não vá Eu não vou Quem aqui já olhou porta-retrato Pra ver se tinha mais foto sua do seu irmão Levanta a mão Quem já viu você falando que trabalhava com educação E alguém olhando torto Levanta o dedo Quem já teve vontade de chegar pra uma pessoa e dizer Você não tem ideia do que é Levanta a mão Bom, gente Ele disse, não vou O pai disse, vai sim, meu querido Ele disse, bom, tudo bem Tô indo Ele chegou na mesma cidade Bem-vindo a quem vai lá não volta Agora eu queria contar um segredo Ele também ficou nesse hotel Agora na porta do hotel existia isso aqui, ó Quem sabe o que é isso? Se eu fizer assim Se eu fizer assim Oh mamãe Só um segundinho que eu tô pegando papelzinho de estacionamento Pode passar na minha frente que eu já tô achando Só um segundo Só peraí que tá aqui, o celular tá tocando Peraí, rapidinho, gente A bolsa de mulher Uma criança de oito anos Me disse que era isso, é um casamento Sabe quando a vida de um já mistura na vida do outro? Agora isso aqui, gente Nessa história é um cachorro morto Daqueles que a gente vê às vezes na estrada O cachorro tava na porta desse hotel E todos os dois Passaram E não fizeram nada Bom, sobrou só o terceiro filho O terceiro filho disse Pai, por favor O pai falou, meu querido, olha pra você Ele disse, bom, eu posso tentar O pai disse, eu não tenho mais cavalo pra te dar Não tenho mais recurso, eu não tenho mais nada Só tem um burro velho Ele falou, me dá esse burro velho que eu vou ver o que dá pra fazer O burro chamava, pois é, porque andava, andava, empacava Quem já andou num carro velho aqui, levanta a mão Quem já olhou o ponteiro da gasolina e falou Não vou parar agora, tô sentindo que vai dar Gente, ele pegou o burro e seguiu Quando ele chegou no hotel Aqui você pode fazer o que quiser Ele disse, é que às vezes eu não sei Se o que eu quero fazer é exatamente o certo Quem aqui já falou assim Meu Deus, e agora? Levanta a sobrancelha Quem já escolheu um sorvete Colocou muita cobertura E olhou a mesa do lado O pedido tava melhor que o seu Ele disse, bom, eu vou ver o que dá pra fazer E quando ele chegou no hotel Viu aquele cachorro Ele pegou o único dinheiro que ele tinha O único recurso A única possibilidade Comprou uma caixa Enterrou o cachorro e seguiu Quando chegou na casa do gigante A porta se abriu O gigante disse, o que você quer? Ele falou, eu quero a flor do seu quintal Pra curar meu pai O gigante disse, vá até o castelo de cristal Me traga a princesa de ouro E o cavalo de rubi Gente, ele foi E passou por um mar de fogo Só que era um mar de fogo tão terrível Que o que encostasse Me queimava Ele falou, bom, e agora? O que eu faço? E ouvi uma voz Meu querido, feche os olhos E vá até o fim Ele então atravessou com o cavalo Chegou no castelo A porta se abriu E de dentro do castelo Gente, saiu ela Quem era ela? A princesa Quem acha que foram feitos um para o outro Levanta a mão Tocou no coração dela uma música assim Não é Natal Nem ano bom Nenhum sinal no céu Nenhum armagedom Só chamei Porque Te amo Ela começou a contar a história Só chamei E ele fazia tanto tempo Que não era ouvido por ninguém Que ele disse Você quer casar comigo? E ela disse Só se for agora Os dois então Voltaram a casa do gigante O cavalo baixou o bumbum Para eles subirem A espada pulou na mão Do príncipe E o gigante disse Agora você escolhe Você quer a princesa O cavalo e a espada Ou a flor Para curar o seu pai? O que ele escolhe, gente? Quem acha que ele escolhe A flor para curar o pai Levanta o dedo Quem acha que é perigoso Ele escolher Chega lá O pai já morreu Quem acha que ele escolhe Todo combo A princesa e o resto? Quem está na dúvida? Bom, ele disse Me dá essa flor aí E seguiu, gente Se sentindo in Impotente In Incapaz In Incompleto In Infeliz Uma vez uma criança Me disse Inassassínico Eu disse O que é isso, querido? Eu falo Quando você quer matar alguém Não tem capacidade Outra criança Me disse Idiota E eu explico a vocês O idiota Está idiota por fora Idiota Já é idiota Por dentro Quando no meio do caminho Ele ouve uma voz assim Broken High And I can Stolen Wall And The wall In love Era a princesa No cavalo Com a espada na mão E o burro na garupa Ela disse Você fez a escolha certa A gente veio de brinde Gente, nessa hora Ele beijou a princesa E ouviu uma voz Não busque os seus irmãos Bom, essa hora da história Eu não elaboro Realmente é muito difícil pra mim Quem tem uma briga na família Aqui, levanta o dedo Quem tem uma tia Que quando ela chega A Zé do Natal Levanta o dedo Quem tem um tio Que toma pileque no casamento E abre as catacumbas da família Levanta a mão Gente, o que aconteceu Foi que os irmãos Colocaram esse menino no poço E assim ele permaneceu ali Sozinho Sem princesa Sem flor Sem espada Sem nada Quando a gente está no fundo do poço A gente faz o quê? Chora Quem quando está assim Come alguma coisa Levanta a mão Quem quando está assim Toma banho E lava o box Quem só chora mesmo Eu queria mostrar pra vocês Uma coleta De 111 choros humanos Vou mostrar os mais famosos Que são mais ou menos Uma dúzia Me ajudem na contagem Choro número Choro sirene Choro número Choro soquinho Choro Choro que esquece Porque está chorando Choro Choro reclamão Choro 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 risada Está chorando e ri Risada choro Está rindo e chora Choro Choro da criança Que se perdeu Choro da criança Que achou a pessoa Pra ajudar Calma meu bem Qual é o nome De sua mãe Choro da criança Gente Da mãe da criança Quando achou São dois choros A mãe silábica E a mãe manteiga O que vai primeiro? Silábica Porque divide o mundo Em sílabas Cadê meu filho? Cadê meu filho? Você está aí? Vem aqui agora Nunca mais faça Uma coisa dessas Eu já falei pra você E eu não quero mais Que faça isso Vai chorar? Vai chorar? Vai chorar com motivo Choro da mãe manteiga Eu quero dar um abraço Vem a mãe Ficou nervosa Agora choro Meleca Aí ó Ó Aí ó E pra terminar Eu vou fazer o choro Com vocês gente Quem conhece a fala Pode me ajudar Tá bom? Quem tem filho aqui Levanta o dedo Quem teve uma mãe Cuja demanda da vida Era muito grande Levanta a mão Bom Quem quiser pode me ajudar Olha Eu não estou bem hoje Eu estou avisando vocês Por favor Me dá um tempo Eu não quero brigar Com vocês Mas eu não estou legal hoje Vai fazer sua lição de casa Vai tomar banho Olha só Toda vez Eu tenho que ficar mandando Tomar banho Mandar fazer lição Mas tem Olha o quarto Tá cheio de brinquedo Tá cheio de brinquedo Porque eu comprei no Natal Gastei dinheiro Vai ver um monte de plástico Que não serve pra nada Eu vou varrer Eu vou varrer esse quarto Eu vou doar esse quarto Sabe o que acontece gente? Eu estou no meu limite Lá em casa Lá em casa Ninguém coopera Lá em casa é tudo Eu queria dizer que eu sou Tem hora que dá vontade de Quero ver o dia que eu Como é que vocês vão? Não sou Não sou sua impre Então levanta essa Du Vai fazer suas Um dia você também vai ser Vai ver como eu me esforço Depois não adianta chorar no meu Ai gente Quem já chorou esse Levanta a sobrancelha Nessa hora ele ouviu uma voz Você quer ajuda? Ele disse quem é você? E a voz disse Eu sou o cachorro morto Olha pra mim Foi a primeira vez Que esse menino Nascido ali No reino Olhou pra alguma coisa Cujo contexto era absolutamente Diferente do seu E eram histórias Caminhos Tentativas Encontros Possibilidades Os dois se olharam E ele disse Por favor cachorro me ajude O cachorro jogou as tranças Pro menino pegar O menino subiu nas tranças Agarrou nas orelhas do cachorro E juntos voaram até o castelo Onde o pai o esperava Quem achou muita metafísica Agora levanta a mão Quem aqui acha que na hora da vida Tem momentos em que Só a metafísica Faz com que a gente Atravesse algumas pontes Levanta o dedo Só o que ainda não veio Quando ele chegou no castelo O pai o esperava Ele disse Pai eu vim curar o Senhor Eu vi tanta coisa Por esse mundo afora Eu enxerguei Por lugares Que eu não tinha visto ainda Eu olhei Coisas novas Pessoas Palavras Perguntas Sensações Saídas Invenções Métodos Deixa eu curar o Senhor O pai disse Não meu filho No escuro eu vejo melhor Quem são as pessoas E dizem que um bambu Quanto mais nó tem Mais resistente é Ele disse Pois Tudo bem meu pai Eu agora governo pra você Quem vota nesse fim Levanta a mão Final número dois Pai Pode abrir esse olho agora Ai já tava abrindo Eu quase perdi a mulher da minha vida Você abre esse olho Ele cura os olhos do pai Quem vota nesse final Final número três O pai oferece a coroa Diz você é o novo rei Final número quatro Ele disse papai Tem outros planos pra mim Final número cinco O pai disse Coloque essa coroa na cabeça Viva Escolha Olhe as possibilidades Uma Duas Três Quatro Vezes Encontre parceria Torne-se flexível E governe Porque a vida é uma só E é agora Ele disse Ai papai Já tava indo Que coisa Quem vota nesse fim Pessoal Essa história É uma história De tradição oral brasileira Contada de boca em boca E hoje eu trouxe essa história Pra que ela acordasse As paisagens As sensações As palavras As memórias Pra que juntos A gente fizesse Uma travessia narrativa Principalmente Apostando na capacidade De cada um de vocês De ser empático A quem tá do lado A esse auditório lotado A esse auditório lotado E a todo mundo aqui Que tem hoje Que traz hoje Um tanto de perguntas Específicas Em relação a sua realidade E um tanto maior ainda De desejo De que essas perguntas Encontrem Como toda água Como todo rio Os afluentes Rios maiores E finalmente o mar Um mar de possibilidades E perguntas novas Que a gente possa Não só dividir Essas perguntas Mas encontrar soluções Hipóteses E principalmente Ouvir com generosidade Com vontade Com desejo Uns aos outros Nos contextos Mais diferentes Eu agradeço Por essa história E chamo agora Algumas pessoas Muito importantes Pra mesa de abertura Bom Depois dessa abertura Eu tenho certeza Que quando nós Nos reunimos Nós temos uma grande vantagem Fazemos terapia em grupo Dividimos as nossas angústias Encontramos soluções criativas Pra sobreviver No meio de tantos desafios Da educação Queria agradecer muito Cleusa A sua presença aqui Conosco Que volta a sua origem Aqui em São Paulo Seja muito bem recebida Por nós Sei que está indo Pra uma próxima eleição Deixando o cargo Da nacional Nós gostaríamos muito De contar com a sua Sempre colaboração Aqui no estado de São Paulo Ao Alessio Querido amigo Também Que acaba de ser reeleito No seu estado Parabéns pela reeleição E pelo desafio De levar à frente Essa grande missão No seu estado A Maria Alba Sempre companheira E a todos aqui Que estão presentes Nós iniciamos um dia Muito importante Onde vamos receber A presença Do presidente do FNDE Pra que a gente possa Pedir pra que ele esteja Aqui conosco Na mesa Presidente do FNDE Vocês podem ter certeza Que durante o tempo Que ele esteve conosco Aqui Nós já conversamos Bastante E nós vamos abrir 15 minutos No final Para que ele possa Esplanar Algumas situações Que vem Tirando o sono De muito secretário No momento Em que nós vivemos Uma instabilidade econômica No país E uma redução Orçamentária Em todos os entes federados Então nós já estivemos Conversando Durante o almoço Sobre as nossas demandas Em relação ao par Em relação ao pró-infância Na situação de cada um Dos municípios Ao PNAIC Ao Mais Educação Ao Piso Salarial Ao Fundeb Então é neste momento Agora Que nós vamos ser Agraciados Pela presidência Do FNDE De tentar De alguma forma Deixar o nosso sono Em ordem Acalmar Os nossos municípios Com respostas Importantes Para que cada um Dos secretários Aqui possa Realmente Conseguir desenvolver Um plano municipal De educação Com bases sólidas E com segurança Em relação A financiamento E as diretrizes Do Ministério da Educação Muito obrigada Pela presença E a plenária Está aberta Para você Boa tarde A todos Queria cumprimentar E agradecer O convite Da Priscila Da Cleusa Presidente nacional Priscila aqui de São Paulo Marina Alva Vice-presidente E o Alessio Meu amigo aqui de Ceará Eu recebi Alguns pontos De pauta Que foram tratados Em uma reunião Recente Realizada em Brasília Por a Cleusa E mais integrantes Dá um dinheiro Então vamos lá O FNDE Não está imune A esse contexto Econômico nacional Assim como Os demais órgãos Federais Estaduais E municipais Nós passamos Por esse momento De ajuste Aí no país Agora é importante A gente Fazer uma análise Mais contextual E ao longo do tempo O FNDE É um órgão Que em 2003 Tinha um orçamento De 6 bilhões De reais Em 2011 O FNDE Tinha um orçamento De 30 bilhões De reais Em 2015 Nesse ano vigente Nós temos um orçamento De 60 bilhões De reais Ou seja Em 4 anos Nós duplicamos Esse orçamento E ainda assim Nós temos Sabemos De quanto esse caminho Ainda é distante Para a gente atingir Metas e objetivos Que estão postos Então eu vou Fazer uma fala Em relação A alguns assuntos Que foram centrais Essa questão Do PAH O PAH É aberto De 4 em 4 anos Esse ano É um ano De abertura Do PAH Ele vai acontecer No segundo semestre Desse ano O PAH É um instrumento De cooperação Financeira De assistência técnica E de planejamento E este ano Nós estamos aí Nos ajustes Do PAH Nós abrimos Uma discussão Para que o PAH Esteja contextualizado Com o Plano Nacional De Educação Não só o Plano Nacional Mas planos estaduais E municipais Então nós vamos ter Que pensar no PAH Inclusive com a inserção De documentação De legislação Em relação Aos municípios É uma ação Que nós aí estamos Hablando dessa forma E o PAH Ele vai Ele vai Também Outro ponto Que nós estamos aí Analisando É a questão De você não estar Repetindo Alguns itens Que foram feitos No PAH Do ano passado E não foram atendidos Nós temos Migrer essa informação E o município Faz a validação Vamos supor Que o município Estava pleiteando Lá Uma construção De um ginásio Alguns fizeram Com recurso próprio Recurso estadual Outros não conseguiram Então a gente pode Migrer essa informação Até para facilitar O trabalho De não tentar Inserir documento Todo aquele Aspecto Novamente Outro ponto Importante É O PAH Enquanto instrumento De planejamento Nós podemos Comunicar com o senso Com o sistema do senso Para evitar A redundância De informações Às vezes Nesse preenchimento Do PAH Se torna Uma coisa complexa Porque ele pede Uma série de informações Que o ministério Já tem no senso Então nós estamos Nessa discussão E a previsão De abertura Segundo semestre Tem uma Tem uma Uma demanda Importante É sobre creches Vamos contextualizar Essa história E dizer o que Nós estamos pensando O FND Há uns Três anos Atrás Começou um processo Na melhor Das intenções Que era Uma metodologia Inovadora Seria a construção De creches Com pré-moldados Que teriam Rapidez Seriam Quatro Seis meses Então seria Um processo Interessante Para municípios O que aconteceu Foi feito Um registro De preços Nacional E apenas Quatro empresas Ganharam Esse registro De preços E logo em seguida A questão Da homologação As empresas Foram solicitar Um realinhamento De preços E a FND Não concedeu E não vai conceder Por que? Ora Se você está Na licitação E ganhou Por menor preço Então se no dia Seguinte Você vai pedir O maior preço Certamente O segundo Ou terceiro Colocado Estaria se sentindo Prejudicado E além disso Como são somente Quatro empresas Que ganharam A nível nacional Eles não conseguiram Fazer O que Contrataram Ou aderiram São Aproximadamente Três mil unidades Que não foram Conquiridos Nem sempre E esse problema Está posto Para a FNDE E o que Nós estamos Buscando De alternativa Foi uma questão Que a Undime Nacional Levantou Nós estamos Desenvolvendo Mais dois projetos Já para concluir Em abril Você tinha Cresce tipo B Cresce tipo C Então nós vamos Ter agora B1 B2 Vai ter uma Cresce tipo C3 São modelos Diferentes Que aumentam A capacidade De atendimento Os terrenos São menores Que ela é mais Compacta E ela tem Um valor estrutural Em alguns casos Mais barato Para compatibilizar Essa questão De preços E para os municípios Nós não vamos Mais fazer um Pregão nacional Nós vamos Autorizar O município Licitar Nós vamos Sair com a resolução Conjunta Autorizando E oferecendo Opções E oferecendo Opções O município Ele pode fazer Premoldado Ele pode fazer Metodologia convencional Ele pode fazer O tipo B1 C Outras alternativas Então a ideia É essa Até porque Esse processo Ele tinha um paradigma Que Por exemplo A creche Do Acre Não é igual A creche de Curitiba Por exemplo Fazer uma creche Premoldado No estado do Acre Em Amazonas Era muito complicado Levar Esse material De navio Então essa questão Também prejudicou Muito o processo Então a ideia É essa Os municípios Vão ter a liberdade De fazer a própria Licitação Nós entendemos Que não é interessante O FNDE Começar um novo Resisto de Preços Vai demorar mais um ano E quando terminar Ninguém sabe Se a empresa vai fazer Ou não Até porque eu resisto Quem faz a contratação É o município Então em relação A creche Era isso que eu tinha a dizer Bom Outros assuntos Que estão aqui Postos na pauta Essa questão De pagamento Nós tivemos O pagamento Do PDDE Do ano passado Foi o primeiro pagamento Que nós fizemos Que entendemos Que era o prioritário Mais importante Nós pagamos As bolsas do PNAE Que também foi Uma solicitação Que a Undino Teve lá junto Com o ministro PDDE E PNAE O caminho da escola Vai continuar acontecendo No 2015 O caminho da escola Vai continuar no 2015 Eu acho que ele pagou Uma importante Ele inclusive Tem aí a questão Do ministério público Exigindo melhores condições Em relação Ao caminho da escola Também nós temos Um novo item Em relação Às vans É porque As vans Elas transportam Alunos Da rede Privada Transportam vans E no setor público Há uma proibição Há uma regulamentação Que a van Não faz parte Do caminho da escola Nós estamos reabrindo Esse debate Estamos chamando Todos os organismos Que fazem parte Desse grupo De trabalho Porque a nossa intenção É que a van Passa a compor O caminho da escola Em algumas situações Vão contar De pequenas de alunos Não faz sentido Você estar colocando Um ônibus Então é nossa intenção Que a van Seja também Um dos componentes Do caminho da escola Em relação Ao livro de dados Que eu falei um pouco Sobre o livro digital Mais educação Mais educação Tem um valor Que é de Um bilhão E trezentos milhões De reais Ainda referente A 2014 Nós estamos Aguardando A questão Do orçamento O orçamento Foi aprovado Quinta-feira Semana passada Foi para a sanção E depois Vai para o decreto Orçamentário Do ministério Do planejamento Então o mais educação Ele é uma dívida Ele já aconteceu Então nós estamos Aguardando Que essa tramitação Ocorra E assim Vocês acompanharam Na imprensa Somente quinta-feira Semana passada Que foi aprovado O orçamento O que nós conseguimos Pagar de PDDE De bolsa do PAIC E o PNAE Também foi pago A primeira parcela Era muito em função De um recurso Que nós estávamos recebendo Que era Um dozeavo do orçamento Então nós priorizamos Nesse momento Você tem que fazer Uma escolha E assim Eu reuni a equipe E entendi Que era importante Bolsa do PNAE PDDE E PNAE O PNAE Aliás O PNAE Faz hoje 60 anos Hoje Comprado 31 de março De 55 Foi criado O PNAE Que é o maior Programa de alimentação Escolar do mundo E exatamente Hoje está Comprado 60 anos Bom Eu acho Que em linhas gerais Eram esses os assuntos Que estavam aí Na pauta Para a gente Discutir Essa questão Da creche O prazo é abril Em abril Nós vamos sair Com novos projetos E com essa resolução O PAH Segundo semestre E essas despesas Outras Nós vamos aí Pagar a partir Do decreto Do Ministério do Planejamento Ok Obrigado Para a atenção de vocês Agradeço a fala E peço que agora A palavra seja dada A Alessio Costa Lima Por favor Alessio Tome a palavra Boa tarde A todos É um prazer enorme Estar aqui com vocês Participando do Fórum Estadual Quinta e sexta-feira A Cleusa esteve comigo Lá no Ceará Onde a gente Estava realizando Também o nosso Fórum Estadual E eu queria Agradecer A Priscila Saudá-la E agradecer O convite Nós tivemos esses dois anos Convivendo de perto Com a Priscila Que faz parte Da diretoria Nacional Da Undime E é um prazer E ela Ao sinalizar Que iria fazer O encontro Estadual aqui Fez o convite Inclusive Para participar De uma das mesmas Logo mais Eu agradeci E estou aqui Para mim É uma grande honra Poder participar Do teu fórum Desde já Parabéns a todos Que fazem A Undime Ceará Esse autório Lotado Essa casa cheia Com mais de 400 participantes Da ideia Da Fortaleza Desse estado Da ideia Da Fortaleza Da Undime Desse estado Então assim A Cleusa Que também faz parte Da região E do estado São Paulo Parabéns a vocês duas A Maria Alba Também Uma grande amiga Companheira Também E a todos vocês Um bom fórum E daqui a pouco A gente conversa Um pouquinho mais Tá bom Muito obrigado Bom Passou a palavra Agora A Cleusa Repulho Por favor Cleusa Em primeiro lugar Boa tarde Eu queria Aqui Este é o meu fórum Ontem Eu não pude estar aqui Porque eu estava no fórum Do Rio Grande do Sul Eu já fui a seis Esse é o sétimo fórum Depois de quatro anos Como presidente Da Undime Nacional Eu queria só traçar Três pontos Que para nós Da diretoria E aqui tem dois Dois membros da diretoria Foram fundamentais Nesses quatro anos A aprovação do PNE A duras penas Todos nós sabemos Que esse plano Poderia e deveria Ter sido aprovado antes E não foi E a Undime Esteve presente Durante todas as discussões Não só Porque entendia Que era importante Mas sobretudo Entendia Que nós Municípios Teríamos Muitas atribuições E para isso Precisávamos De recurso E de fato Isso aconteceu Dentro das metas Do novo plano nacional De educação Nós temos que atender 50% Da demanda De creche O ano que vem Todas as crianças De quatro e cinco E ainda Não tivemos A mesma resposta No financiamento Então está claro Qual será O grande desafio Da nova gestão A minha gestão Termina em maio E tem dois aspectos Que são fundamentais Continuar batalhando Para a regulamentação Dos royalties Que também Foi uma briga Dentro do Senado E da Câmara Para que eles Ficassem Com a educação E mesmo assim 25% Ficam com a saúde E nós precisamos Dessa regulamentação E precisamos De recurso novo E uma discussão Que ainda está em andamento E que é muito importante É a judicialização Da educação Hoje Os recursos Que nós temos Que investir Com as liminares Para garantir Vagas de creche Que nós não temos Tiram recursos Da educação Da pré escola Então na verdade Nós estamos Cada vez mais Pressionados Com a demanda De creche Que não é Obrigatória E com menos Recurso Para dar conta Daquilo que é Obrigatório A partir de 2016 Dos seis Dos quatro Aos 17 anos Então acho Que essa diretoria A nova Ainda agora há pouco Eu conversei Com o promotor Com o Osório É o nome do promotor Que quer fazer Um evento conjunto Um DIMI São Paulo E secretários municipais Eu acho Que não é só São Bernardo Que passa Por essa demanda É? Sou só eu? Não Nós nem tínhamos Começado o ano Eu já tinha Cem liminares De creche E todos nós Começamos as aulas Com as vagas Lotadas Porque se tivéssemos Vagas sobrando Não teria fila Então eu acho Que essa é uma Das questões fundamentais A judicialização A judicialização da educação Continua superlotando E nós temos Carreira Piso Construção Enfim Uma série De outras questões Se não entrar Recurso novo De outra fonte Nós não daremos Conta da demanda Então é importante Que a UNDIME Continue sendo forte Coesa Para garantir Esse processo Que é tão importante Que é garantir Educação pública De qualidade Para todos Então muito obrigado Espero vocês No nosso fórum Em maio deste ano Lá na Bahia Na costa do Sao Ipe Obrigada Agradeço a fala De cada um de vocês E chamo agora Alguns convidados Para a mesa Para compor a mesa Eu peço A professora Maria Alba Que tome seu lugar Junto ao público Também a Cleusa Também a Priscila Isso E também Antônio de Uvan De Lima Alencar Que eu apresento Agora devidamente Ele é presidente Do FNDE Pronto Agora sim Na minha voz A apresentação Isso Peço Por favor Alessio Alessio Continue com a gente Que agora eu vou chamar O senhor Antônio César Russi Caligari Ele é presidente Do Conselho Nacional De Educação O professor Alessio Venha, venha pra cá Para mediar essa conversa Eu chamo a professora Rita de Cássia Transferete Ela é vogal da diretoria executiva Da Undime São Paulo E secretária municipal De educação Do município De Indaiatuba Por favor Rita A palavra é de vocês Querida Podem começar Boa tarde Boa tarde a todos É uma honra Para mim Mediar essa mesa Aqui ao lado Do César Caligari Nosso parceiro De muito tempo E uma pessoa Que é muito gostoso De ouvir Eu sempre Quando ouço O César Caligari Eu me sinto motivada Então é um prazer Realmente Tê-lo aqui conosco Um parceiro da educação E o seu Alessio Novo Eu nunca te ouvi Não é Mais um cearense Simpático Que dá dois beijos Na gente Sempre Por isso Quando vocês Foram cumprimentá-lo São sempre dois beijos O nosso tema Aqui Avaliação Gestão E desafios Da educação Eu já brinquei Com a Maria Alba Que para esse tema Precisava de umas Quatro horas Vocês perceberam Avaliação Gestão E desafios Da educação Então Nós desafiamos Aqui os nossos Oradores de hoje Em 15 minutos 15 Evelice 20 20 minutos 15 20 minutos De fala Para cada um Então Professor César Por favor A palavra é sua Bom Mais uma vez Boa tarde Eu quero dizer Que é Primeiro uma honra Para mim Participar novamente Do fórum da Undine E Também ter a oportunidade Que para mim Nos últimos anos Tem sido rara De conviver Durante dois dias Cheguei ontem aqui Com vários colegas Queridos Colegas novos E Pessoas que estão vivendo Aquilo que é totalmente Representativo Dos grandes desafios Da educação No nosso país Eu digo isso Porque nos últimos tempos Eu acabei me metendo Em algumas encrencas De grandes proporções Entre elas Como secretário De educação Do MEC E Nessa Tive uma oportunidade Com a ajuda De muitos De vocês De tecer O pacto nacional Pela alfabetização Na idade certa E acho que foi uma das coisas Importantes que o Brasil Fez e está fazendo Nós ouvimos aqui Várias considerações Hoje De como O ensino fundamental E sobretudo O ciclo de alfabetização Ele representa Uma pedra Angular Estruturante De todo o percurso Educacional Inclusive Porque ilumina Para antes também Se a gente dá conta De uma maneira Obsessiva Da alfabetização Das crianças No período apropriado Nós temos convicção Certeza Acompanhamos Por todos os exemplos Que as coisas Se tornam muito mais fáceis Para essas crianças Que depois se tornarão jovens E muito mais fáceis Também para nós Que somos gestores Educacionais Professores Ou diretores de escola Supervisores E aí vai E nos últimos dois anos Como secretário de educação Da cidade de São Paulo Eu lembro que estive aqui Há dois anos atrás No fórum da Undine E também tive Novamente que saí correndo Vim aqui Participei Mas saí correndo Porque é muita encrenca Encrenca apenas Nas proporções maiores Mas os mesmos tipos De problemas Que eu tenho certeza Que todos nós enfrentamos Então uma oportunidade Importante para dizer Sob esse tema amplo Que você acabou de dizer Três ou quatro coisas Que eu acho que é só Uma lembrança No fundo A respeito do momento Que nós estamos todos vivendo Dois anos atrás Nós estávamos todos aqui Iniciando mandatos Iniciando nosso trabalho Como secretários Como gestores de educação Ou iniciando uma nova etapa Já que muitos Que estão aqui Já vêm De um percurso maior Como gestores educacionais Mas sempre carregando Sonhos Sonhos grandes Generosos E desafios Que são sempre muito grandes Nesse campo da educação A educação básica Que é o nosso mistério É a nossa atividade fundamental E nesse momento agora Passados os dois anos Nós estamos entrando também Num momento que é Super decisivo Nós sabemos disso Porque este O terceiro ano É o ano mais importante De qualquer gestão governamental Porque o ano que vem É o ano de eleições E as coisas se embaralham Muito no ano das eleições Porque não apenas As várias áreas Ou políticas governamentais Elas estão sob exibição Sob avaliação Mas também entram várias e várias Questões próprias Da disputa democrática Política e tudo mais Então este é o ano Então este é o ano Que sobretudo para nós Que trabalhamos com educação É o ano que se impõe A grande responsabilidade De consolidar Todas as coisas Que nós iniciamos Há dois anos atrás Ou há mais tempo atrás Mas que fazem parte Do nosso projeto Isso é muito importante Não é uma importância Apenas política Nem é uma importância Puramente pessoal Embora o pessoal aí Conte muito Acho que todos nós Que trabalhamos com gestão Educacional Há um campo grande Claro de prazer De vida De vivacidade Mas há uma carga Sobre-humana Frequentemente Que todos nós Carregamos para esse processo Então tem um lado pessoal Não é vaidade Mas é de reconhecimento É uma palavra Que eu queria marcar aqui De autoria Eu acho que ser Um dirigente municipal De educação Tem que ser encarado Sempre com uma Grande honra E uma grande responsabilidade Talvez a maior De todas as responsabilidades Por conta de que nós Sabemos perfeitamente bem O que significa O êxito dos nossos trabalhos E o que pode significar Também os tropeços Que frequentemente Nós acabamos tendo No nosso percurso Então é celebrar Fixar O resultado De um trabalho realizado Para a área da educação Que é sempre de longo prazo Não é apenas Um momento especial Para que nós possamos Enfim Ir finalizando as coisas Mas sobretudo Estabelecendo com a população Mediante as informações Necessárias A mobilização Uma concretização De consciência A respeito de tudo aquilo Que tem sido feito Tudo isso Para que nós possamos ter Pelo menos As melhores expectativas Em matéria de continuidade Educação Não se faz sozinho Nem se faz em pouco tempo Educação sempre é uma política De longo prazo E um dos grandes problemas Do Brasil Vocês sabem muito bem Tinha antigamente Muita saúva E pouca saúde Os males do Brasil são Mas tem um terceiro mal Muito grande Que é a descontinuidade Das políticas Principalmente das políticas Na área da educação Que é uma política Sempre de longo prazo Qual é a maneira Qual é a segurança Que a gente O nosso trabalho O trabalho de todos Que nós lideramos Ele possa continuar É a esperança De que a população Das nossas cidades Possam se apropriar Daquele movimento Daquelas realizações E elas próprias defenderem E quando se fala De população Também os profissionais Nossos colegas Funcionários As famílias Dos estudantes Então este é um momento Próprio para a educação Estabelecer essa conexão Profunda Entre aquilo que foi sonho Que passou a ser realidade E que precisa ser agora A realidade De consciência De muitas pessoas Neste ano de 2015 Que tudo isso Precisa acontecer Nós temos algumas oportunidades Que eu considero Muito interessantes A primeira delas É a respeito Do plano municipal De educação A realização Do plano municipal De educação Que é um trabalho Que está sendo feito Por todo mundo Por todos nós aqui Mas não sem muitas dificuldades Esse plano municipal De educação Pode e deve ser Um plano Para as nossas cidades Que contemplem As políticas educacionais Que nós temos implementado Não é um plano à toa É um plano que tem Que ter a nossa impressão digital A impressão digital De quem está fazendo educação Neste instante E tem enfrentado Problemas educacionais Neste instante Até porque um plano Embora de caráter decenal Ele não é um plano Para sempre E qualquer plano de educação Ele tem chaves Inclusive de atualização Então não é nenhum abuso Não é nenhum exagero Dizer que Ao estabelecer Plano de educação Para as nossas cidades Elas tem que ter o DNA Daquilo que nós estamos fazendo E isso Volto a dizer Não é vaidade de ninguém Isso é porque Isso precisa ser apropriado Pela população Inclusive pela lei Que vai resultar Do plano municipal Mas tem mais coisa ainda Para não deixar de tocar Nas questões de avaliação No final deste ano Nós teremos novamente A prova Brasil E nós teremos também A nova realização Da avaliação nacional De alfabetização A ANA Saibam vocês Apenas uma lembrança Que no ano que vem Em plena batalha eleitoral Serão divulgados Os resultados Do IDEB Que envolve os resultados Da prova Brasil E os resultados Da avaliação nacional De alfabetização Que vai dizer Os resultados Dos esforços Relacionados Ao pacto nacional Pela alfabetização Na idade certa Isso sempre será Matéria De grande importância Seja no processo Político e eleitoral Seja também Em relação ao debate Com a cidade Portanto nesse ano E aí não vai nenhum Oportunismo no que eu vou dizer É muito importante Que nós E os nossos colegas Professores Coordenadores pedagógicos Diretores de escola Possam preparar As providências necessárias A revisão Ao apoio pedagógico Complementar Indispensável Para aqueles Que têm Tido dificuldade Para que Essas crianças E esses jovens Possam ser submetidos Como serão A essas avaliações Nacionais E possam ter Um desempenho À altura Das suas capacidades E dos esforços Que todos nós fizemos Porque é muito injusto Em processo De avaliação Dessa natureza Porque Crianças São submetidas A provas Que nunca fizeram Estilo de testes Que nunca fizeram Que isso venha De alguma maneira Depreciar Ou não Espelhar Concretamente Aqueles esforços Que estão sendo Vem sendo realizados Então veja Que nesse É um campo Mais relacionado Às relações Propriamente Intraescolares E do sistema Educacional Mas não vamos Perder a oportunidade E a responsabilidade De fazer Tudo que precisa Ser feito Neste ano Para que essas Avaliações Relacionadas ao desenvolvimento Educacional Dos nossos alunos Elas possam Representar Efetivamente Os esforços Que estão sendo feitos Ou que ainda Precisam ser feitos Em matéria De qualidade Da educação Finalmente Eu gostaria De dizer Para vocês Algumas coisas Nós temos Com vários colegas Aqui Alguns anos Trabalhando Em torno De um tema Que é central Tanto em termos De planejamento O Deovon Estava dizendo Aqui a respeito Da FNDE E tudo mais O primeiro ponto Que eu queria dizer É que nós temos Em relação A elaboração De planos De educação E mesmo A finalização Dos nossos mandatos De prefeitos E secretários Algumas dúvidas Bastante razoáveis Bastante preocupantes Mesmo em matéria De financiamento Da educação E eu quero dizer A minha opinião A minha opinião É que deste mato Não sai coelho Quer dizer Não é possível Esperar Que haja um milagre E que nós venhamos A ser abastecidos Com recursos Que nós não temos Tido até agora A Cleusa Falou com muita justeza É indispensável A luta por isso Mas não vamos nos iludir Achando que no quadro atual Das dificuldades Não só do Brasil Mas do mundo Nós tenhamos Alterações substantivas Na produção De recursos Relacionados A educação Eu trouxe até algumas Aqui dá para eu ver Quem que passa Esse slidezinho Tem uma coisa aqui Esse negocinho aqui E Ah, eu vi Aqui é só para Ah, eu vi Mas olha Vejam só Aqui não vai dar Para vocês enxergarem Mas aqui Com essas Essas linhas Dá para vocês verem Aqui É uma das partes Importantes Que abastecem Os cofres Da educação Do Brasil E de cada uma Das nossas cidades Que é a cota Estadual Municipal Do salário Educação De 2011 A 2015 O salário Educação Tem subido Inclusive um pouquinho Acima da própria Inflação 2011 Para pegar Globalmente No estado de São Paulo Nós tivemos 3 bilhões E 200 milhões Em 2012 3 milhões 522 2013 3 milhões 934 Já foram 4 milhões No ano passado Já realizados E esse ano 4 milhões E 806 mil O salário Educação Como todos sabem Está muito ligado A própria expectativa De emprego E empregabilidade No Brasil É por isso Que ele Mais do que os impostos Tem subido E eu espero Porque é uma das grandes Uma pedra de toque Na situação brasileira Que nós possamos garantir Mesmo num período De dificuldades econômicas Mundiais e nacionais Com a política De pleno emprego Que tem caracterizado A realidade econômica E social Do Brasil Nos últimos anos E política De pleno emprego Significa Plena manutenção Dos recursos Provenientes Do salário Educação Mas o salário Educação Não é tudo Como nós sabemos Muito bem Bom, aqui tem Outras situações De evolução A previsão É de um aumento De 13% Nesse ano De 2015 Em relação A 2014 Mas eu vou Falar um pouquinho Do Fundeb Também A respeito Do Fundeb Aqui é a situação Do Estado De São Paulo Ou seja Secretaria Estadual Da Educação A Secretaria Estadual Da Educação Fica com cerca De metade Do Fundeb Do Estado De São Paulo A outra metade Com os municípios Neste ano De 2015 Nós teremos Uma queda Real De recursos De Fundeb Para a Secretaria Estadual De Educação Da ordem De 8% Aproximadamente Quer dizer Uma queda Nominal De aproximadamente 0,4% Mas considerada Inflação Relacionada Do ano Passado É possível Que nós Tenhamos Uma queda De Fundeb Que é o grosso Do financiamento Da educação Para o governo Estadual Relacionada A quase 7% No caso Dos municípios Nós teremos Uma pequena Uma pequena Variação Mas que sequer Terá A possibilidade De cobrir A variação Inflacionária De aumento De custos Isso Eu estou falando Da inflação Do índice Mais baixo Porque frequentemente Que nós estamos vivendo Em termos da cesta Dos fatores De produção Do serviço Educacional Tem elevado Os preços Inclusive mais altos Do que a inflação Então os municípios Terão Essa é a previsão Do Ministério De Educação O ano passado 2014 Foi realizado 2015 É o projetado Cerca de 15 15 milhões 15 bilhões De reais É importante também Notar Que no caso Dos municípios Tem havido No caso Da educação infantil Uma variação Positiva Das matrículas O que não acontece Em relação Ao ensino fundamental Que atinge Tanto o estado Quanto o município Então é possível Que cada vez mais Parte do Fundeb Do estado de São Paulo Venha a ficar Na mão dos municípios Com a Priscila Nós estamos conversando Sobre a possibilidade De detalhamento De informações Sobre o Fundeb E o QESI Para cada um Dos 645 municípios Paulistas Como já fizemos A questão De alguns anos atrás Nós estamos verificando Se é possível Em rápido tempo Cerca de 15, 20 dias Abastecer A todos os municípios De São Paulo Com essas informações Que elas são Muito importantes Para a materialização De qualquer sonho Educacional Veja que Essa situação Do Fundeb Em todo o estado De São Paulo Deve movimentar Esse ano Cerca de 30 bilhões De reais E terá Uma variação Real Também recessiva Eu toco nesses assuntos Com números Um pouquinho Mais concretos Para dizer Que nós teremos Que utilizar Na elaboração Dos planos De educação E sobretudo Nas atividades De planejamento E execução Da finalização Dos nossos mandatos Uma posição Realista E essa posição Realista Não significa Imaginar Que nós tenhamos Recursos a mais Daquilo que nós Tínhamos colocado Então eu acho Que isso é um ponto Importante De visão De todos nós Agora eu também Queria ir terminando Aqui a minha fala Dizendo uma coisa Que eu sempre achei E temos conversado Inclusive com outras pessoas Fora do Brasil Nada mais Do que a educação Na minha opinião Nem a construção civil Nem outros setores Da economia Nenhum setor Melhor do que a educação Pode exercer Uma política Anticíclica Recessiva Antirecessiva Do que a educação Só para vocês Muitos de vocês Sabem disso Mas a área Da educação Nosso Brasil No nosso país Movimenta muito Mais recursos Do que o petróleo Por exemplo Em todas as partes Do petróleo Da produção Ao consumo Então veja A pujança Do setor Educacional Num país Como o Brasil Que só em matéria De educação básica Tem hoje Cerca de 50 milhões De estudantes Frequentando escolas De educação básica Então isso Movimenta Uma quantidade enorme Então o governo Aliás Não é o governo Os governos Isso nós temos Que insistir Tem que agir De uma maneira Anticíclica Diz respeito A combate A recessão E nós estamos Vivendo uma barrigada Exatamente sem vacilar Nos investimentos Importantes Na área da educação Exerce um papel Anticíclico Isso está provado Por todos os economistas Do mundo E mais ainda Nós todos sabemos Que barrigadas Em matéria De projetos De desenvolvimento Projeto educacional Podem significar Perdas definitivas E algumas delas Se não são definitivas Acabam demandando Muitos mais recursos Para que haja Uma retomada De certos projetos Que podem ficar paralisados Então esse trabalho De argumentação Que diz respeito Às undimes De todos os estados brasileiros À undime nacional Mas sobretudo Um trabalho Que todos nós Aqui dirigentes De educação Dos nossos municípios Temos que ir a campo Para dizer E eu volto Aqui a lembrar Que as oportunidades Neste ano São as melhores Que nós estamos Às voltas Com a elaboração Do plano municipal De educação Das nossas cidades E esse ponto Tem que ser discutido Se a gente olha Com as preocupações Agora do momento Também temos A responsabilidade De verificar Que o país O nosso Brasil É um país Que tem dado Imensas demonstrações Que é capaz De se recuperar Então embora A gente tenha Dificuldades No momento E vamos encerrar Os nossos mandatos Esses mandatos De secretários E dirigentes municipais Com algumas dificuldades Os planos de educação Têm que ser olhados Com o necessário Otimismo Barra realismo Não vamos esquecer Que todos festejávamos A questão De dois anos atrás Que sim Nós teremos Recursos do petróleo O petróleo Hoje está Sob disputa internacional Por conta Do xisto Petuminoso Nos Estados Unidos E tudo mais Por que o petróleo Uma comódita importante Está baratíssimo Hoje Porque os países Do Oriente Médio Estão querendo Não perder o mercado Mas petróleo É riqueza finita Logo mais Acaba O petróleo brasileiro Que hoje Está parte dele Vinculado Até o financiamento Da educação Tem possibilidades De ter Uma Ter um papel Importante Na construção Dos projetos Educacionais Finalmente Eu quero então Dizer que Eu acho que Apesar do realismo Que eu aqui procurei Trazer Tem Essas oportunidades Todas Que nós devemos Levar a ponto Recapitulando O plano nacional Os planos municipais De educação A avaliação As avaliações Que virão No final desse ano E todos os trabalhos Que temos que desenvolver Com as nossas comunidades Envolvendo as famílias No sentido Que sejam Efetivamente Fixados Os avanços Que todos vocês Foram capazes De realizar Todos nós Temos sido capazes De realizar Pelo avanço Educacional Das nossas cidades E sobretudo Das nossas crianças E jovens Eu fico Muito feliz Mais uma vez De estar aqui Com vocês E espero Que nós continuemos Juntos E salve a educação Viva a educação brasileira Obrigado Agradecendo as palavras Do professor César E só quero retomar Uma coisinha Nós falamos Dos planos municipais E falamos muito Do plano de território E do plano de estado Mas o professor César Nos disse uma coisa Muito certa Quem está no comando Somos nós Então a nossa impressão Tem que estar lá Sim A nossa impressão Digital Tem que estar lá Eu acho que isso É um lembrete Para cada secretário Território Sim Estado Sim Não podemos pensar Num plano municipal Para a rede Mas nós também Não podemos esquecer Que quem está lá Com a batuta Na mão Somos nós E a nossa percepção E o nosso trabalho Tem que aparecer Nesse plano lá Então vamos ao nosso plano Agora convido o professor Alessio Para fazer uso da palavra Temos aí o tempo Que as meninas controlam Você muito bem Não é? Presidente da Undime do Ceará Vice-presidente da Undime Nacional Mais secretário da Educação De Tabuleiro do Norte Seja bem-vindo Obrigado Rita E é um prazer estar aqui com o César Também com todos vocês E agora a missão difícil Falar de duas coisas muito grandes Na área da educação Que é gestão e avaliação Em 15 minutos César E eu tinha organizado Minha fala Pensando em 20 minutos E tinha organizado em três E para a professora é difícil Você fala pouco Em três etapas Uma falando um pouco A retrospectiva conceitual da avaliação Porque essa é a minha área de paixão Foi por isso que a Priscila Fez o convite A parte de gestão Como faz a interseção Avaliação e gestão Como é que elas diálogos Conversam E os desafios atuais A educação Que o César já Deu um pouco De um banho de realidade E eu ia só listar um pouco Desses desafios Que era complementando Um pouco Da fala que a Cleusa já iniciou Então eu vou tentar ser bem mais rápido Nessa fase inicial E partir mais Para a parte prática Da questão Pode Eu vou passar Você pode passar Eu agradeço Se você quiser me Onde eu passo Pode Bem Eu começarei uma reflexão Sobre avaliação Ela é muito instigante E é algo ainda que desperta Alguns segredos Mistérios Para alguns E começarei uma reflexão Sobre o que é avaliação Se nós tivéssemos mais tempo Mas assim Eu costumo colocar assim A avaliação Que é essa minha área de especialização Com três palavras Para definir De fato Como se dá essa avaliação A avaliação Ela nasce da necessidade Do conhecer E um conhecer Para além da pesquisa Porque pressupõe Uma intervenção Que é a segunda palavra Que para mim Define avaliação E essa intervenção Ela está ligada A necessidade De transformação Então a avaliação Que não concorre Para uma transformação Ela morre No campo da pesquisa Da descoberta Do conhecimento diagnóstico E essa transformação Sempre buscando Melhorar essa situação Essa realidade Que se quer transformar E aí Esse para mim É o espírito Que repousa A avaliação Em todas as suas Diversas concepções Em diversos níveis Em que ela é trabalhada E aplicada E a gente tem aí Nosso grande personário De avaliação Que é o Thalio Para algum Tile Para outros Que definiu para nós Também a avaliação educacional Desde os anos De 1934 De lá para cá A gente tem evoluído Bastante Essa questão Dos conceitos Da avaliação A gente vai Desde a primeira geração Da primeira escola De avaliação Do início Do século XX Que estava ligada A essa questão Da avaliação Como uma Atividade de mensuração De quantificação De medição De testes Os grandes sub Nos Estados Unidos A Inglaterra Que foram Que dá necessidade De estar querendo medir E classificar Uma visão bem tradicional Bem primitiva De avaliação Que infelizmente Ainda se faz Muito viva Ainda na realidade Do cenário brasileiro Nós temos A segunda escola Na segunda geração Onde a avaliação Ela aparece Como uma descrição A necessidade De descrever Essa realidade De comparar De verificar objetivos Aí vem o ataque Somos de Bloom Vem o próprio Chile Fazer uma avaliação Para saber se os objetivos De fato Foram alcançados Depois nós temos Um terceiro momento Da avaliação Que é o momento Da avaliação Como valoração E aí já vem a avaliação Como um juiz Estabelecer um juiz De valor A questão do mérito Da relevância Do que está sendo avaliado E o quarto momento A quarta geração A avaliação Na perspectiva mais dialógica Que é a avaliação Como negociação Entre quem avalia E quem é avaliado Uma avaliação mais responsiva Uma avaliação mais participativa E os autores atuais Colocariam a quinta escola A quinta geração Da avaliação Que seria a avaliação Para o empoderamento De dotar os agentes Envolvidos E capacidades Cada vez mais De se apropriar Dessa avaliação De fazer uso Dessa avaliação Que seria a quinta O quinto movimento Da avaliação E aí assim Sempre que eu falo Com avaliação Eu recorro a esses quatro Princípios Que para mim Eles norteiam Toda a prática De todo profissional Que trabalha Com avaliação E de todo educador Também que faz uso Dessa atividade avaliativa E a avaliação A gente tem Diferentes princípios E um comitê internacional Reunido em 1983 Chega Reduz em quatro Esses princípios Que são O princípio da utilidade Que é o primeiro Se você não vai usar Essa avaliação Melhor que nem faça Segundo princípio É o princípio Da exatidão Que essa avaliação Tem que ser Tecnicamente correta E politicamente adequada Terceiro princípio É o princípio Da viabilidade Se ela é realmente Possível de ser feita De acordo Com todas as técnicas Se ela realmente Ela tem validade Ela tem Se os seus resultados Se tem legitimidade E por último O princípio Que é o maior E mais importante De todos Que é o princípio Da ética O uso Que vai se fazer Dessa avaliação Que ela não pode Ferir as partes Envolvidas Então Se toda e qualquer Avaliação Adotar esses quatro Princípios A gente teria sempre A avaliação Numa outra perspectiva Vou pular um pouquinho Disso aí Aí são os vários Tipos de avaliações Existentes Desde a avaliação Da aprendizagem Até as avaliações De sistemas Que o professor citou Aqui no caso Da Ana E aí assim A gente coloca assim A avaliação Do sistema educacional Para quê Se nós somos Gestores Do sistema educacional E temos o sistema Educacional sem avaliação Nós temos esse cenário Nós não sabemos O que Nem para onde Está indo O que está sendo feito Nós não temos Nenhum indicador Para valorar Para julgar Ou mesmo Para ter informações Para diagnosticar Esse sistema de educação Então um sistema De educação Que não tem avaliação Ele é essa tela Negra É um escuro É um tiro No escuro E eu gosto muito Dessa lâmina Aquela do PIS Ela foi usada no PIS Ele coloca Que no escuro Estudantes Escolas Sistemas educacionais Parecem iguais Como se na noite Todos os gatos São partos E aí a gente percebe Mas com um pouquinho De luz Essas diferenças Elas começam a aparecer E a gente começa a perceber Que as escolas Não são iguais Que os sistemas Não são iguais Que os municípios Não são iguais Que eles precisam Serem tratados De forma diferenciada E não colocando Um grande ranking Nacional Como faz Os usos Dos resultados De avaliação Do nosso país Classificando escolas Classificando municípios Do que a Undime Aconta Esse tipo de uso De avaliação Colocando Ferindo o princípio Da ética Que é gerar Um constrangimento Para a escola Com placas Afixadas em escolas Com notas de IDEB Na entrada de escolas Ou mesmo Classificando E julgando municípios Sem associar Essas avaliações A uma leitura De contexto Só uma leitura Medicamente De um resultado Lido e interpretado Pela imprensa Sem nenhuma relação Com contextos E aí você pergunta Para que uma avaliação Então assim Uma avaliação Ela visa justamente Produzir diagnósticos Sobre a realidade Educacional Dessa rede de ensino Identificar fatores Explicativos Desses movimentos Que ocorrem Dentro da rede De sucesso Ou fracasso escolar Orientar a formulação E motoramento Das políticas Educacionais No âmbito do sistema E também Dar publicidade E o princípio Da contabilidade De prestação de conta Para a sociedade Porque são para ele Que nós trabalhamos E aí assim Trazendo a avaliação Para o Brasil É a história mais recente No mundo começou No início do século XX No Brasil Essa história Só vai ser desenvolvida No final dos anos 80 Início dos anos 90 Com a criação do Saeb Que passa a influenciar Para que estados E municípios Envolvam sistemas Próprios de avaliação Nós tivemos em 95 Quando o Saeb Passa a ter um novo modelo Feito pela TRI E até então Passou a ser realizado Pela fundação Seis Grand Rio É a única empresa Detentora Desse know-how No nosso país Na época Nós tivemos a evolução Para 2005 Com o advento Da criação Da NEB Da RESC O sistema de avaliação Do Brasil Foi dividido Nessas duas avaliações E com a RESC A avaliação nacional Do rendimento escolar Que ficou conhecida Como a prova Brasil Que traz a universalização Da avaliação Para todas as escolas Porque as escolas Não se viam nas médias Então foi feito o resultado Produzido o resultado Escola por escola Para que a gente tivesse Um diagnóstico Mais preciso Tivemos no ano 2007 Uma grande inovação Apesar das limitações Do IDEB Ele foi um importante indicador Para o contexto brasileiro Em termos de diagnóstico Tivemos em 2013 A primeira realização Da ANA Com muitas controvérsias Entre os pesquisadores Se deveria ou não Se aplicar Essa avaliação Dado A série é muito elementar E que esses testes Não poderiam extrair Coisas que pudessem Contribuir muito Mas que foi realizado E foi feito Com todos os cuidados E a partir das experiências Que foram feitas Sobretudo Lá no Ceará E outros estados Como Minas Gerais Que também já desenvolveu Experiência de avaliação De crianças Com essa faixa etária E mais recentemente A gente tem agora No portal do INEP Pela primeira vez O INEP Quem visitou recentemente Está lá divulgando Os resultados Contextuais De cada escola Para que a gente tenha A oportunidade De ler os resultados Do IDEB Da escola Do SAEB Da prova brasileira Dessa escola E também ler um pouco Do como essa escola Em termos de infraestrutura Em termos de formação docente E tudo mais Nós gostaríamos Que esses indicadores Não só aparecessem Lá no site do IDEB Para quem quiser Fazer essas leituras comparadas Mas que eles fossem Incorporados Ao próprio IDEB O ideal seria Que o IDEB Incorporasse esses indicadores De infraestrutura De escola Porque ele seria O indicador Mais próximo Da realidade De cada escola E aí tem Avaliação e gestão O gestor Sem avaliação Ele fica nessa encruzilhada Sem saber Para onde ir A Shakespeare já nos dizia Se você não sabe Para onde ir Qualquer caminho serve E essa é uma grande verdade E às vezes A gente acaba tomando Caminhos errados Justamente por falta De dados Elementos de avaliação Que nos digam O que está dando certo O que não está dando certo Nosso sistema O que nós precisamos fazer Para corrigir E tomarmos o nosso rum Nosso caminho certo Então assim Nessa perspectiva Analisando gestão E avaliação A gente diz assim Que a avaliação Cumpre na área Da gestão educacional Uma série de funções Em que eu elenquei Aqui algumas delas Primeiro Oferecer esse macro Diagnóstico Do sistema De uma rede de ensino Segundo Propiciar definições De prioridades E metas Se os recursos São escassos Cada vez mais Nós vamos ter que ser Competentes Ao definirmos O que nós pretendemos Fazer no nosso município Com esses recursos Que já nem existem Outra função da avaliação Ela permite O acompanhamento Permanente Das políticas E das ações No campo da avaliação Que são desenvolvidas Dentro de uma escola Dentro de um município No mesmo nosso país Permite também O motoramento O controle dos resultados E o controle dos resultados Alcançado A gente está fazendo Constantemente Essa análise Dos resultados Subsidiar Todo o processo De tomada Decisão Do gestor Como colocava Cromba Titila Já os precursores Da avaliação A avaliação Ela cumpre esse papel De dar ao gestor Elementos Para que ele possa Tomar decisões Mais acertadas Ou menos erradas Se preferirem E por último Definir rumos Como naquela Frase do Shakespeare E aí Trazendo mais Para a última Parte do debate A questão Quais são os desafios Urgente Em âmbito nacional Essa aqui é uma fala Da Undime Nacional A mesma apresentação A Cleusa Também está Levantando esses pontos Para discussão Em todo o Brasil Por ocasião Dos fóruns estaduais Então a gente elegeu Aqui Um conjunto De desafios Que a gente considera Urgentes No campo nacional Que entre eles São esses Contribuir com a construção E a criação Do sistema nacional Da educação Que ele vai com certeza Nos ajudar A trilhar Caminhos mais serenos Participar Da revisão Do pacto Operadorativo Que eu acho Que isso é urgente A distribuição De responsabilidade E a reparação De conveniência E também De recursos A união Que mais arrecada E o estado Menos E menos ainda O município A distribuição Dos recursos Ficam nessa Mesma proporção E não é justo Uma das maiores Matrículas Estão justamente No inverso Estão justamente Nos municípios E é quem fica Com a menor fatia Dos recursos Que são arrecadados Pressionar Para a regulamentação E efetivação Do regime De colaboração Está lá Muito posto Na nossa constituição Mas pouco Se tem clareza Da regulamentação De como realmente Deve ser O que é seu O que cada um Vai assumir Em termos de Colocar lá A sua contribuição E a sua responsabilidade Com determinados elementos Que estão postos No sistema educacional Colaborar Com a elaboração Da base nacional Comum Outra questão Que o próprio Plano Nacional Traz E dá um prazo Para que a gente Esteja até o próximo ano Com essa base nacional Como elaborada É onde me cumpre O papel importantíssimo Estar participando Ativamente Foi aberta Pelo Ministério da Educação Uma consulta nacional Para que os municípios Colocassem lá Seus modelos De currículos Para que possam Ser analisados E a partir desse Ser construída Uma base nacional Comum Para todo o nosso país Que é defendido Conversava ainda pouco Com a técnica Da Fundação Lema Sobre a pesquisa Que elas fizeram Entre os professores 90% dos professores Do país Defendem Nessa base Nação comum Incidir Para a alteração Da lógica Do financiamento Da educação Que está posta Hoje no Brasil Abandonar a lógica De recursos financeiros Disponível E efetivar A lógica De recursos financeiros Que realmente São necessários Então não vamos Trabalhar com o que A União tem Para nos dar Mas o que é Realmente preciso Para se fazer É uma educação De qualidade Porque nós Vamos ser cobrados Por essa educação De qualidade A lei de responsabilidade Educacional Vem aí Ela vem para cobrar Do gestor E o gestor Sobretudo O gestor municipal Que é o que está Mais perto do promotor Esse é o que vai ser Mais cobrado Vai chover de ações Em cima dos secretários Municipais Da educação Então é justo Que a gente Rediscuta Essa forma Esse mecanismo De financiamento Da educação Que haja Um maior aporte De recursos Para os entes Municipais Então garantir Investimento Dos 10% Do PIB A ilusão Dos rótulos Do petróleo Que a gente viu Que realmente Vai ser muito pouco De recursos A ser agregado Na educação E não vai resolver Quase nada Implementar O CAC Que está posto Lá Está parado Um tempão Que precisa ser retomado E se materializar Essa discussão A gente precisa Sair do papel Nessa questão Do que é o custo Aluno de qualidade Em nosso país E sentar a mesa Com o Ministério De educação Para estar dialogando Sobre isso Se não há concordância Como foi colocado Pelo Binho Marques Lá no Foro do Ceará Sobre alguns elementos Do CAC Mas vamos sentar Então para discutir Esses elementos E chegar a alguns elementos De acordo E realmente colocar Fora do papel Esse CAC Agora Para os gestores Municipais A gente elecou Alguns desafios Em três campos No campo Da gestão democrática A gente tem Um grande desafio Da questão da instituição Dos sistemas municipais De ensino O fortalecimento Dos conselhos municipais Da educação Que é uma instância Importante Não para competir Com o secretário Municipal da educação Mas para apoiar E fortalecer Cada vez mais A autonomia municipal E a gestão Da educação No município Fortalecer a atuação Dos conselhos escolares Como instância de controle Da sociedade civil Junta a cada unidade escolar E assim Estar fortalecendo O sistema municipal Como um todo Elaborar e reelaborar Revisar os planos Dos pais da educação Acho que esse é o nosso dever de casa Número um Para o gestor Até porque a gente tem um prazo E como foi colocado lá Pelo Ministério da Educação Também lá no nosso foro Ninguém espera Pela prorrogação desse prazo Até porque não é competência Do Ministério Segundo foi dito Autorizar a prorrogação desse prazo Porque ele está aprovado Por uma lei Que é a lei do plano nacional E somente uma outra lei Poderia autorizar A prorrogação desses prazos Então é bom a gente Realmente vestir a camisa Arregaçar as mangas E tentar realmente Elaborar nossos planos Dentro do prazo Que nos resta Que é até agora 24 de junho Na área da valorização dos professores Também é um grande desafio Fazer cumprir a lei do piso Essa legislação que está posta Precisa ser revista urgentemente Da forma como está sendo corrigido É uma bola de neve O piso cresce Uma proporção acima da inflação Acima do próprio Fundeb Do que é investido no Fundeb Então é uma equação matemática Que não funciona Que quebra todos os planos De carga e carreira Então a União A gente vai ter que pressionar Para rever urgentemente Toda a legislação Em torno dessa questão Do piso Dos mecanismos De correção A implementação Da oratividade Que permanece como desafio Para grandes municípios Que implica Na crescita Na contratação De mais de 20% De profissionais Rever os planos de carreira Investir em programas De formação Continuada E por último Os desafios maiores Da educação Que eu acho Nesse momento Está posto Essa questão Tanto da universalização Que a Creusa coloca Da pré escola Que o prazo se vence Até 2016 Mas a questão Da expansão Das creches No mínimo De 25% Até Ou de 50% Até 2024 Que para alguns promotores Já entendo Que é imediatamente Que como a educação O direito público Subjetivo De fato Eu não preciso De uma lei De um plano nacional Para que qualquer cidadão Vá à justiça E requeira Esse direito Que está posto Na constituição E como nós vamos Construir Equipar E manter Essas creches Para absorver Essa pré escola E essa educação infantil O Divan já sinaliza O aporte Do Ministério da Educação Mas nós vamos precisar Realmente fazer Botar para funcionar Essa questão Da construção Das creches Equipamento Dessas creches E como nós vamos Manter essas creches Depois Que essas creches Uma vez construídas Uma vez equipadas Com o aporte Do FNDE Do Ministério da Educação Através do FNDE Vai exigir Dos municípios Também Uma gama de recursos Para a contratação De profissionais E manutenção Dessas unidades De ensino Bem, basicamente Era isso Eram alguns pontos Para a gente Debater e discutir Muito obrigado, pessoal Infelizmente Pelo adiantado da hora Acho que não vai ser possível Responder nenhuma pergunta É isso mesmo? Então Só para juntar Um pouquinho A fala Dizer que Nos nossos municípios Neste momento Da discussão Dos planos A regulamentação E a efetivação Do regime De colaboração É fundamental Nós escutamos Ontem e hoje Algumas pessoas Falando Da importância Da formação E várias outras coisas Mas O financiamento Ainda É uma questão Que nos preocupa Que nos preocupa No município E nos preocupa Muito Tanto o professor César Colocou Dos recursos Que estão encolhendo E o professor Continuar os nossos debates Agradeço as falas Do Antônio César Dão um recado A senhora Andréia A senhora Andréia Bísquer Que é diretora Geral Do grupo 121 E o senhor Álvaro Cruz Que é representante Da TVVE Tendência da vida Virtual Na educação E para mediar Essa mesa Eu convido A professora Luciene Garcia Ferreira Ferreira E Silva Que é secretária De comunicação Da Undime São Paulo E secretária Municipal De educação Do município De Tarumã Por favor Queridos Venham ao palco Deixo a palavra Nesse momento Com vocês E novamente Não teremos debate Pós mesa Peço que vocês Dirijam as perguntas Por e-mail A diretoria Da Undime Essas perguntas São encaminhadas E respondidas Posteriormente Boa tarde A todos Eu também gostaria De agradecer A Undime Em nome da Maria Alba Que me fez Esse convite Para estar Intermediando Essa mesa Cujo tema É conectividade Eu vou passar A palavra Então Para André E para o Álvaro Estarão falando Sobre esse tema Tão importante E que está aí Presente Na realidade Da vida De nossas crianças Nossos alunos Nas escolas André Todo mundo conectado Boa tarde Eu sou Andréa Bisker É I2I Não é 121 E vou A gente veio Peguei carona hoje Com o Álvaro Na verdade Ele pegou carona Comigo E a gente veio Combinando As maravilhas Que a gente Ia conversar Com vocês E a gente tem Um tempo Um pouquinho Curto Então eu vou Passar as coisas Que são realmente Essenciais Acho que a gente Tem 10 minutinhos Então para me apresentar Acho que mexo Para cá Ah, eu Acho que eu tirei Que botão Que eu mexo É o verde O central Espera aí Aqui É o play Por favor Olha, não entendo muito Mas vamos tentar Não é esse Ah, segunda tentativa Nada Obrigada Saí inspirada Aqui pela Kiara Então eu Meu nome é Andréa Biscar Contando um pouquinho Eu vou precisar de você Kiara Eu sou Eu não sou educadora Ainda Estou com 48 anos O Álvaro falou Que daqui a uns 20 30 Como a gente vai ter Pelo menos viver Até os 90 E dizem que a gente Sempre vai ter dois casamentos Eu espero ter só um E que a gente vai ter duas profissões Vai ser uma coisa Padrão Para contar muito rápido De mim Eu sou formada Em publicidade Sou pós-graduada Em ciências do consumo E estou aqui Porque eu dirijo hoje A Aito Ai Que é dona da Bete Que é a Bete Educar Uma das principais plataformas De educação e tecnologia Queria dividir com vocês Algo que na minha experiência Com educação Que eu tenho Eu dou aulas Mas são cursos Mais focados em tendência Que é a minha especialidade E o que eu acredito É as pessoas aprenderem Através da experiência Eu acho que muitos de vocês Já devem ter ouvido Essa fala do Confúcio Que fala Você me conta alguma coisa Eu vou esquecer Se você me mostrar Talvez eu me lembre Mas se você me envolver Me fizer participar Do projeto Da construção Eu com certeza Vou aprender E tudo que a gente quer É que as crianças Aprendam de verdade Eu acho que é o objetivo De cada um de vocês aqui Então quem a gente é Muito rápido Esse Top Right Group Que tem o festival De publicidade Canis Tem a WGSN Que é da onde eu venho Que é um grande portal De tendência De comportamento De consumo e moda E a I2I Que tem dentro dela A Bete Que é uma grande feira Em Londres E tem a Bete Educar aqui no Brasil Então essa é a feira Em Londres A gente tem a feira Esse ano vai ser O nosso fórum Foi ano passado no Rio Esse ano vai ser No México Desculpa Isso vai ser no México Esse ano E a feira Educar Brasil Que vai ser em maio E a gente vai ter Um dia especial Da Undime Esse é o nosso congresso No dia 22 A gente vai fazer Um dia inteiro Para vocês A Maria Alba E a Priscila Vão comunicar A cada um de vocês A gente espera Que venha A maioria de vocês E a gente vai escolher Seis cases De municípios Que vão contar As suas histórias De sucesso Baseada No IDEB Na evolução Tanto na performance De um ano para o outro Como na melhoria Na superação E na melhoria Na performance A gente vai escolher Creches A pré-escola Que aí vão ser No sentido de cobertura A gente vai deixar Todas as dicas Para vocês Na próxima semana já Para que vocês possam Entender Como vai ser O processo de escolha E o convite É que vocês apresentem Durante 20 minutos O município escolhido Vai apresentar O seu case Para todos os outros Eu também Como eu vou pular Bastante do que eu estou mostrando Eu vou deixar Essa apresentação disponível Para quem se interessar Qual foi a ideia Quando eu conversei Com a Maria Alba E com a Priscila A nossa área É tecnologia É inovação É tendências E eu sei que o dia a dia De vocês É super complicado Vocês tem O assunto Desde orçamento Investimento Creches E aqui o que eu vou trazer São alguns exemplos De escolas Da Finlândia Claro Algumas de Estocolmo Mas algumas do Brasil No pouco tempo Que a gente tem E que são escolas Que estão fazendo A diferença Dentro De uma realidade Que é difícil também Então o meu objetivo Aqui com vocês É inspirar vocês Então quem conhece São vocês Eu estou realmente Sendo porta-voz Do que tem acontecido De interessante Em inovação Em escolas No mundo todo Mas o objetivo É que vocês saiam Com alguma inspiração E que talvez possa ser Não sei se aplicado Efetivamente no seu município Mas que vocês se lembrem De mim Da gente Pensando Putz Isso aqui talvez Pode ser alguma coisa Que eu consiga realizar Mesmo sem recurso A gente vai ver Que tem gente Que realiza com recurso E tem outras Outras possibilidades Sem ter exatamente verba E o que tem na base Da educação Eu estou desde quatro meses Que eu assumi essa posição Na empresa E que eu estou Para mim tem algumas palavras básicas Uma delas é o apoio da comunidade É a colaboração E a paixão Que eu acho que é o que Todo mundo aqui tem em comum É a paixão Pela educação E por fazer Do Brasil No caso Um mundo melhor Para os nossos filhos Para o futuro Para a humanidade Então contando um pouquinho Do contexto Se a gente pensar Eu vou dar dois exemplos De grandes mudanças Que aconteceram Em 1950 a 2015 Televisão Não tem A gente É uma pré-história Até hoje Como é A televisão Que é supermoderna A gente tem o telefone Que evoluiu De algo Que só ligava Para hoje Fazer absolutamente Tudo que a gente precisa E a escola Que mudou muito pouco Então na maioria Das escolas Principalmente as escolas De massa As escolas onde vocês trabalham A mudança foi muito pequena A gente tem um professor falando A gente tem alunos Escutando E antes Primeiro era a bíblia Depois passou a ser a escola A única fonte de informação Hoje é o Google Hoje são as diversas plataformas Que estão disponíveis A professores A alunos E que permitem Que as pessoas Sozinhas Vão atrás De novos conhecimentos Então a gente pensa Os meios mudaram As nossas crianças mudaram As cidades mudaram Mas a escola não Então a gente tem Desde números Que mostram Como os professores Que desistem De dar aulas No sistema público Como a gente tem alunos Que não chegam Até o final Do fundamental E muitas vezes Do ensino médio Mas a principal É uma pesquisa recente Que mostra aqui Dos nossos alunos Que estão entrando hoje Na escola básica 65% Vão exercer profissões Que ainda não existem Então como é que a gente Pode pensar em currículo Como é que a gente pode Pensar em atender Todas essas crianças Essas pessoas Que não vão hoje ter A gente ainda não sabe Quais são as profissões Que elas vão exercer Então o que a gente percebe Essa instantaneidade da web Essa sociedade em rede Esse spam Esse espaço de atenção Muito pequeno Que hoje As crianças dão pra gente Elas criaram uma nova lógica De compartilhar O conhecimento Isso descentraliza O saber Ele reconfigura Um novo ambiente Da educação formal E a gente chamou isso De metaconhecimento É um movimento Que a gente rastreou Há dois anos atrás E ele traz Uma nova forma De pensar educação Uma nova forma Mais do que educação É uma nova forma De buscar conhecimento E uma nova forma Das pessoas Absorverem Esse conhecimento A principal Característica É que ele é Extremamente interativo E ele valoriza A colaboração Ele valoriza A criatividade Aqui é o filme Vocês já viram Esse documentário Quando sinto Que já sei Quem já assistiu Eu não vou conseguir Passar agora Mas eu vou deixar Pra vocês Vale a pena ver Um documentário Grande Aqui são quatro minutos Que contam Várias experiências Em diversas escolas Públicas e privadas Do Brasil De pessoas Que já estão Realizando Algumas ações Inovadoras E que buscam Trabalhar já Por projetos Também Sem esquecer O currículo Claro Mas vale a pena Depois vocês Assistirem o vídeo Como eu vou ter pouco tempo Eu vou deixar Passar um vídeo Que eu acho Que é o mais importante Pra deixar a mensagem Pra vocês Essa é uma outra escola Da Suécia Em Estocolmo Chamada Vitra Essa Álvaro Eu falei que você Ia se apaixonar Porque Álvaro É arquiteto Pra quem não conhece Ele é advogado também Mas arquiteto e educador Essa Vitra É uma escola Gratuita Aberta Pra quem quiser Entrar em qualquer Período do ano E ela preza o design Então quem entra Os alunos Qualquer Ela é do Se não me engano Do sexto Fundamental dois Fundamental um e dois Ela tem esse Ambiente As aulas são feitas Em anfiteatros Os alunos Eles escolhem O que eles querem fazer É um sistema Extremamente Aberto E inovador Então só pra mostrar Aqui o visual Da escola Outra escola É a Politeia Vocês conhecem Alguém conhece Aqui a Politeia Então é uma escola Extremamente democrática Que também Conta com os pais Todas essas escolas Que conseguem trazer Inovação Todas elas Têm essa característica De contar com a comunidade De contar com os pais Extremamente presentes Porque mais e mais Entende-se que a escola Forma Não só O aluno Mas ela forma A pessoa Cada vez mais E por isso que é tão importante Esse envolvimento O meio ambiente Participando E os pais ajudando A construir O dia a dia Das crianças Essa escola Que foi enviada Crianças Onde os pais Participam Permanentemente E eles tem aulas Música Dança Tem outras Matérias Digamos assim Além da matemática Além do português Que são levadas a sério E ajudam essas crianças A formar A se formar Para um mundo melhor Lembra quando você era criança E tinha um monte de coisas Para aprender Você ainda tem Essa escola não tem muros É de quem quiser E os professores São pessoas interessadas Pelas mesmas coisas Que você Nós acreditamos Que aprendizado Não deve se restringir A fases da vida Instituições Ou alguns mestres Toda hora é hora E todo mundo Pode ensinar E aprender O ingrediente Mais importante Se chama paixão Certamente Você conhece alguém Que tem muito Para ensinar Essa pessoa é você E queremos Anunciar isso ao mundo Não compactuamos Com conhecimento Guardado Escondido Ou desperdiçado Queremos dar chance Para toda inteligência Sem oportunidade Queremos que cada Conhecimento individual Ganhe espaço E seja compartilhado Porque pessoas Diferentes Mas que amam As mesmas coisas Devem se encontrar E aprender juntas Fazemos isso Porque acreditamos Que aprendizado Tem que ser Uma experiência inspiradora E reunir pessoas Apaixonadas Em um espaço Horizontal E criativo É a melhor forma De fazer acontecer Sinta-se à vontade Esse espaço é nosso E temos muitas coisas Para aprender juntos Esse é um espaço É privado É uma rede E qualquer professor Qualquer aluno Que tenha alguma coisa Interessante a contar Para o mundo Para a sua comunidade Para o seu bairro Pode se inscrever E dar aulas Então é só para explicar Para vocês O conceito do metaconhecimento Ele ultrapassa As barreiras da escola É aberto para todo mundo Para quem quiser E entende Que pode contribuir Para a educação Esse é um projeto É de uma mãe Chama Escola com Asas E ela brinca Que se um índio Chegasse hoje Na cidade Principalmente Cidade de São Paulo E olhasse Como a gente educa Nossos filhos E a gente vê Que eles passam O dia inteiro na escola Quando voltam Para a nossa casa Eles estão Ou no computador Ou na televisão Que maluquice é essa hoje Como é que você está Educando de verdade Os seus filhos Então é um convite É uma escola Em São Paulo Que convida Pais a participarem A viverem junto A educação Dos seus filhos A gente está falando De idealismo De sonhos Mas é legal entender O que está acontecendo No mundo E no Brasil também E ter algumas inspirações Para a gente Poder aplicar com a gente Essa é o meu penúltimo exemplo É uma escola Pública de Nova York E que hoje Ela implementou Faz pouco tempo Todo o ensinamento Através de gaming Através de jogos Então desde a interação O aprendizado A pessoa Através de jogos Esse aqui É um exemplo De uma escola No Rio de Janeiro Que os alunos Ensinam os professores Os alunos Não tem ninguém melhor Do que o nativo digital Que conhece absolutamente tudo De Facebook De blogs Então eles ensinam Nas horas vagas O recreio Professores E alunos mais velhos Coordenadores A usarem essas mídias E é uma das escolas Que tem o maior nível De interação Entre professor e aluno Para o uso Dos blogs É uma coisa Que vocês podem fazer Já na semana que vem Estimular os seus diretores De escola A aplicar Nas escolas de vocês E aqui Eu nem vou falar sobre isso É um debate Que está todo mundo Querendo entender Aqui era quando A Finlândia Ia tirar A escrita cursiva Do currículo Estados Unidos Já tirou de várias escolas E semana passada Teve um anúncio Que agora a Finlândia Está estabelecendo O fim do currículo E ensinar Só através de projetos Por que eu trouxe esse exemplo? Porque na escola Dos meus filhos Que chama Aleph Eles têm um projeto Completamente diferente Ao invés de eliminar A escrita Eles têm 25% Da nota Esse é o caderno maravilhoso Do meu filho de 12 anos A nota dele Vem através do caderno Então é muito difícil Eu sei Porque são 600 alunos Os professores Têm que avaliar Os 600 alunos Diariamente Todo final de aula A partir do sexto ano O Maurício E o Leon Que tem 10 Eles escrevem O que eles entenderam Da aula Todo dia Esse é o caderno Para mim Isso é tecnologia É uma tecnologia Completamente diferente Mas é uma tecnologia Da idade média Então só para mostrar Que as opções São enormes Tem gente que abole O ensinamento Da escrita cursiva E tem outra escola Que está batalhando Para o aluno Hoje largar Claro que ele tem Tecnologia em outras áreas Robótica Mas aqui é para ele Reaprender A se comunicar E a desenvolver Um pensamento inteligente Por último Eu queria deixar Esse vídeo Para vocês É um minutinho só Porque para mim Esse é o trabalho De vocês Aqui Talvez vocês já tenham visto É uma campanha Super premiada Da CNA Que é uma escola inglesa E eu acho Eu acho que isso Também é fácil De aplicar No universo De vocês Eles queriam Eles fizeram Uma boa ação Os alunos Se comunicam em inglês Com asilos Dos Estados Unidos E através desse aprendizado Eles conseguem melhorar O seu inglês E fazer um monte De gente 80, 90 anos Extremamente feliz De novo É uma relação Com a comunidade E que faz Não vale chorar Aqui, Marielba Eu falei que você ia chorar Na minha apresentação E que faz Vale a pena Eu acho Todo o trabalho De vocês Eu vou terminar Com essa apresentação Com esse filme Not all of our students Have the chance To travel abroad And to interact With native speakers Of English What our students Really want Is to speak English fluently And we're always Asking ourselves How can we make it More real More human More human Nós criamos uma ferramenta que conecta nossos alunos com os senhores da U.S.A. que estão vivendo em casas de retiração de casas. Olá. Olá, olá. Melissa. Oi, Nick. Você está me ouvindo? Sim, eu posso. Você está me ouvindo? Como você está hoje? Eu estou bem. Como você está? É a primeira vez que estou conversando com alguém de outro país. Estou muito ansioso para estar fazendo isso. Eu vejo que estou apenas 25, mas eu tenho 88. Você tem irmãs e irmãs? Não, eu tenho um filho. Só um? Oh, você pobre. Eu moro com meu velho irmão. Ele tem 23 anos. Você sabe que, ao invés de dizer que ele tem 23 anos, você poderia dizer que ele é 23 anos. Eu tento ir para o Lula Paloza, que nós temos na próxima semana, eu acho, no Brasil, mas minha mãe não me permitiu. Ah, você tem uma boa mãe. Boa noite, dear Julia. Boa noite a você. Este é o seu pai? Este é eu e minha esposa. Quando nós estávamos jovens. Oh, você estava bem olhando quando você estava jovem. E você ainda está bem olhando. Meu primeiro destino é Estados Unidos, claro, porque eu queria melhorar meu inglês. Bem, você faz muito bem, eu devo dizer. Você está planejando algum dia para ir ao Brasil? Eu gostaria de ir. Você pode ficar em casa, se você quiser. Se você puder só sonhar e ter o que você quiser, o que você acha que você gostaria de fazer? Eu vejo myself em uma grande família, com uma bonita esposa. Eu gostaria de te agradecer por essa mudança de experiência, você é incrível. Obrigado. Você é minha nova filha. E eu te amo. Eu te amo, também. E se você estivesse aqui, eu daria um grande abraço. Oh, sim, vamos abraçar. Tchau. 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 Pessoal, acho que acabamos aqui. Eu vou deixar essa apresentação disponível para vocês. Muito obrigada. Obrigada, Andréia. Estava ouvindo a Andréia aqui pensando, a gente pensa muito nos filhos. Nós, a maioria dos professores são mais ou menos assim da minha idade, eu costumo dizer que a gente é da época da máquina de escrever. E a gente mal sabe usar o nosso celular. A gente usa para ligar, receber mensagens e, mais recentemente, o WhatsApp. E a TV também evoluiu bastante. E quando a gente entrega um aparelho desse na mão de uma criança de 10 anos, de um jovem, ele também não sabe utilizar. Só que ele não tem medo. Ele mexe, ele descobre e a gente fica com medo de apertar um botão e alguma coisa dá errado e não ter jeito de voltar, de corrigir. Então, é isso que a gente precisa. Quebrar essa barreira. E uma coisa bacana também que você mostrou para a gente aqui é não ter o receio de aprender com nossos alunos. Porque eles são da era digital. Então, eles têm o conhecimento de como usar a máquina. E nós o conhecimento. Então, a gente não pode ter esse medo de enfrentar e de aprender com eles. Obrigada, Andréia. Eu fiquei surpresa aqui, né, Álvaro? Eu cumprimentei e depois olhei e falei assim, mas eu te conheço. Você era da MindLab. Você saiu? Você mudou? Então, o Álvaro já fez um trabalho com a gente lá em Tarumã. Algumas pessoas devem conhecer a MindLab, Mente Inovadora. E agora está no novo desafio, que eu vou ficar conhecendo agora, sabendo do que se trata. Seja bem-vindo, Álvaro. Obrigada. Obrigado, Luciane. Obrigado, Maria Alba, Priscila, pelo convite. É bom estar aqui. E eu vou pedir para acender um pouquinho as luzes do auditório, para a gente se ver. Primeiro, quem gostou da Chiara, levanta a mão. Quem gostou da Bernadette de manhã, mexe a sobrancelha. Quem gostou das mesas até agora, levanta a mão também. Muito bom, né? Mas eu queria transportar vocês agora para 1972 e pedir para todo mundo se transportar para uma sala de aula pública. O sol entrando pela janela de manhã. As carteiras eram de madeira. O cheiro da madeira úmida subindo era algo muito característico. A professora chamada Ibrantina terminava de apresentar um ponto na TV. Na TV. No quadro negro. E era negro na época, não era verde. Quando ela termina, ela se aproxima de um garoto loiro. Bem na primeira carteira, chega no ouvido desse garoto e fala assim. Álvaro, desenha o que eu acabei de te ensinar. Nesse momento, eu fiz o meu primeiro PowerPoint. Nesse momento, eu tenho uma educadora que, sem saber que eu tinha déficit de atenção e hiperatividade, me aplicou e foi observador o suficiente para perceber que a minha linguagem era o desenho. E que eu era capaz, então, de me expressar através dessa tecnologia do papel. E eu me lembro de ter feito o desenho. Era um exemplo de matemática. Logo depois, ela me chamou ao palco para apresentar esse desenho. Eu falo da Ibrantina agora e cito essa frase do Saramago, que está no ensaio da cegueira, que é uma frase importante para nós, que temos que deixar esse DNA, como o Calegari falou, no plano de educação, para daqui a 10 anos, para algumas profissões que não vão existir. Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. A gente está vendo acontecer uma mudança no nosso dia a dia. A gente está vendo acontecer alguma coisa com os nossos alunos, a gente intui, mas a gente está vendo na gente mesmo. E é muito interessante porque uma professora foi quem me chamou a atenção para essa observação. Eu, sabidamente, falei assim, olha, eu não entendo por que a gente não adota tecnologia em nossas escolas. Por que os professores não adotam tecnologia porque é tão difícil implantar alguma coisa, porque hoje a gente investe tanto e ninguém adota. E essa professora de 30 anos, chamada Débora Calácia, com toda a sua jovialidade, e hoje comentava com Bernadette isso, pôs a mão no meu nariz e disse assim, você está enganado, a gente adota tecnologia sim, senhor. Há 15 anos atrás a gente usava o quê? Máquina de escrever mimiógrafo a álcool. Gente, que saudade do cheiro do álcool, né? A gente... Copiar a prova era difícil, mas é a única coisa que eu tenho saudade. Daí ela me falou, e hoje a gente usa Word e impressora jato de tinta. Isso não é adotar tecnologia? Como qualquer profissional, a gente gosta da tecnologia que nos ajuda. Eu falei assim, puxa, que franguinha, né? Levantou a crista e pôs o dedão e já gostei. Eu falei, mas desenvolve. Por que que se nós temos Facebook, quem daqui tem Facebook, levanta a mão? Nossa, mais alto, mais alto. Nossa mãe, pelo amor de Deus. É Fussabuk para ver a vida dos filhos ou é Facebook? Minha mãe tem Fussabuk, ela acompanha minha vida pelo Face, tem 80 anos. Na verdade, a segunda coisa que eu perguntei a ela, mas por que que não entra isso no currículo? Ela falou, porque nós não gostamos que pendurem bola na nossa árvore de Natal. Quando a gente faz um planejamento, a gente toma todo o cuidado e coloca as disciplinas, coloca os assuntos e as matérias numa sequência. E a gente não gosta que venham pendurar coisas sem falar com a gente. E a terceira coisa que ela me falou e me marcou muito, e aí então vem, se pode ver, repara, ela falou que o professor não gosta de prato feito. O professor gosta de ir numa aula, incluir uma coisa a mais. Na outra turma, ele entra, é a mesma aula, ele muda o tempero. Me ajuda no tempo, tem quatro minutos. Vou tentar ser aqui exato. E isso é verdade, o professor também gosta de fazer isso. É claro que o gestor educacional, de vez em quando, tem que chacoalhar a árvore de Natal. Porque se deixar, fica montada de um ano para o outro, não é verdade? É claro que a gente tem que ajudar e tem que enxergar. Então, o convite que a Undime nos fez, do relatório de tendências de vida virtual na educação, foi de trazer à luz, desvelar um pouquinho, o que está acontecendo na vida virtual e como isso pode nos ajudar, como gestores, a tomar decisões. O que a gente fez, então? Geramos um relatório no ano passado, esse relatório nós vamos apresentar agora, que tinha análise de dados, a ideia é compartilhar essa informação, então, anualmente, esse relatório vai sair e que isso permita que a gente transforme a educação. Porque um dos grandes, uma das grandes ansiedades que a gente tem é o que eu vou comprar e se eu comprar, será que meus professores vão adotar? Ou, a outra dúvida que eu tenho, se eu colocar uma tecnologia e meu professor gostar, será que eu vou conseguir manter essa tecnologia no ano que vem? Quer seja ela qual seja, mas é esse dilema entre adoção da tecnologia e tendência da educação e tendência de adoção. Então, o que a gente fez? Esse relatório foi o primeiro relatório de tendências de vida virtual. Ele é um estudo preliminar em que a gente procurou perguntar para as escolas que se diziam mais inovadoras, o que elas tendiam a usar neste ano, daqui a três anos e daqui a cinco anos. Mapear, levantar e apoiar. Por que entender a vida virtual? Porque a gente tem essa curiosidade. Eu queria ser uma mosca para saber dos recursos que eu coloco à disposição do meu professor, o que efetivamente, quando ele fecha a porta, ele está usando em sala de aula. E essa pergunta, nesse relatório geral, então, quem quiser anotar aqui, eu não vou passar, que eu vou pular várias telas, relatório.tvve.com.br download, traço relatório, vocês podem baixar o relatório do ano passado para ter uma ideia de para onde a gente, o que esses líderes indicaram para a gente. Esses resultados trazem algumas coisas surpreendentes como tendência. primeira coisa, ele foi realizado em escolas públicas e privadas em mais de 25 estados, ouviu mais de mil e poucas pessoas e distribuídos de maneira equânime em relação à população, ou seja, os inovadores estão mais ou menos distribuídos assim no país. E a grande demanda que a gente sentia é que os professores falavam que falta o quê? O que falta para aumentar a vida virtual é formação tecnologia dos professores. Numa década que a gente está usando e aprende a usar WhatsApp, sem ninguém ensinar, a gente não vai para a escola de WhatsApp nem de Facebook, né? Essa era uma demanda muito mapeada. Eu vou passar rapidamente. As escolas vêm em benefício, basicamente, para aumentar a autonomia dos alunos e para preparar aulas. Então, os professores usam internet e os recursos já para preparar a aula. Não tem mais aquilo de consultar uma única fonte. E a gente percebe que, apesar dos recursos que a gente usa hoje em dia, apesar da gente ter deficiência na rede de comunicação, a tendência é que cada vez mais a gente use recursos virtuais. E o mais surpreendente dessa pesquisa, depois vocês vão poder olhar com um pouco mais de detalhes, é que o professor usa semanalmente a internet para obter conteúdo para a aula. Os que têm lousa eletrônica, os que estão usando projetor e a maioria dessas escolas têm, estão usando isso para preparar a aula e para obter conteúdos para essa aula e aumentando o interesse dos alunos. Nós estamos interessados em saber que conteúdos eles estão colocando, porque as prefeituras têm que juntar e vão poder ir organizando, aos poucos, uma biblioteca do que está sendo usado. Isso é muito importante. Grande parte dos professores faz uso dos portais que a gente conhece e a gente tem também dispositivos que a gente percebe que vão cair ao longo do tempo, vão diminuir seu uso. Tablet aumentando, computador diminuindo, projetor sempre presente. E percebemos que há uma tendência também para redes sociais, a diminuição bizarra que vai acontecer do uso de e-mails, o aumento do uso de plataformas de aprendizagem e blog. Temos mais um minuto. O que a gente fez então e qual é a ideia do relatório? Nós temos o relatório nacional. Vocês receberam na convocação um link para que participassem de um relatório do Estado de São Paulo com os dirigentes municipais de São Paulo. Já temos aí cerca de 40 respostas que estão distribuídas nesses pontinhos verdes, que além de dizer e de responder essas questões, então eu gostaria de chamar a todos, nós vamos depois, a Suzel me disse que vai reenviar o link para que todos respondam esse relatório, para a gente ter o mesmo mapeamento do nosso Estado e dos nossos municípios, sem ranking, em comparação com o pareamento e o relatório que a gente fez nacional. Nós queremos fazer isso não só da forma que foi feito nacionalmente, mas nós estamos também recolhendo experiências, relatos de caso. E esses relatos de caso, então tem aqui um exemplo, como a gente está mostrando aqui, um exemplo, o primeiro que chegou foi justamente do Guarujá, então eu estou usando aqui como exemplo das salas multimídias, que foram instaladas no município junto com um programa de formação de professores que fez uma conexão com o uso cotidiano de informática junto com seus alunos. Então, é esse tipo de experiência que a gente está querendo premiar e essa premiação vai acontecer na Bete, então a nossa vinda de carro aqui foi ótima e como nós vamos ter um dia específico para um DIMI lá em São Paulo, todos estão convidados para ir ver. Porque o único jeito de a gente entender para onde a gente está se encaminhando é ir olhar os nossos professores visitando essa feira. reparem os estandes que entrem, reparem as tecnologias que eles estão procurando. Porque a paixão por educar é o primeiro movimento que tem para adoção de tecnologia. O professor Valente da Unicamp fez um estudo e a base para adoção de tecnologia está na emoção. Querem ver como isso é verdade? Quem tem foto de filho ou neto no celular aí agora, levanta o celular e liga. Se levantar a mão vai ver, né? Quem pensava em tirar foto com o celular há dez anos atrás? Ninguém, né? E com isso, o que a gente gostaria de convocar vocês. O link é esse. Os que quiserem anotar, só digitar ptsurveymonkey.com barra s barra dirigentes. Essa é uma pesquisa fechada da Undime. Os resultados então vão ser divulgados naquele dia, naquele nosso encontro. E eu queria dizer para vocês que a minha admiração por vocês tem muito a ver com o que eu estou fazendo hoje. Então, além de estar coordenando o relatório de tendências de vida virtual na educação, eu trabalho com inovação. E dentro desse trabalho de inovação em educação, nós temos uns malucos apaixonados. São jovens de 20 a 25 anos, sou mentor de várias entidades, do Instituto Semear, que é uma entidade que ajuda jovens a se colocarem novamente, se prepararem para a universidade. E a gente acabou escrevendo algumas linhas e eu vou me permitir ler a vocês, porque, na verdade, quem empresta o seu CPF para ser secretário de educação é maluco apaixonado. E maluco apaixonado, então, eu queria ler porque eu lembrei de todos vocês, Luciane, e você personifica todos aqui para mim, tá? Malucos apaixonados. Isso não é para os normais, isso é para os malucos apaixonados, que acordam e dormem sonhando, que vivem fazendo o que acreditam. Esses caras pensam diferente, não respeitam o status quo. Eles têm a paixão de mudar o mundo, a paixão por aprender. Mas eles só constroem coisas para quem sonha, quem acredita e quem faz. Para quem quer aprender, ajudar o outro a aprender. Mudar a maneira como a raça humana pensa sobre o aprendizado. porque quem sonha, acredita e faz é quem muda o mundo, os malucos apaixonados. Uma salva de palmas para vocês. E eu queria pedir para vocês colocarem um pinzinho nos seus municípios. Eu fico feliz porque Palmital já colocou, já respondeu e eu morei em Palmital. E a grande Palmital pega até Bauru ali, Ourinhos, Cândido Mota. Na verdade, é o município que eu morei quando criança e foram as minhas melhores lembranças. Hoje eu moro em São José dos Campos, trabalho com engenheiros de 20 a 25 anos, e educadores também na cidade. Então, é um prazer estar aqui. Convoco todos a responderem o questionário da Undime. E divulgaremos esses resultados depois do dia da Undime e por lá. Muito obrigado, Luciane. Obrigado a todos. Obrigada, Álvaro. Esse questionário da Undime já encaminhou. A Saruman também já respondeu. Acho que todo mundo já recebeu. E eu fiquei maluca na hora que eu fui responder e eu não... fiz tudo que eu não conhecia. Aí eu chego aqui e vejo ali ensino híbrido, sala invertida. Fui lá na oficina da Lema para poder saber um pouco do que se tratava. E é uma coisa que é o ideal, eu acredito, esse ensino híbrido, mas que vai ser a longo prazo para chegar nas escolas públicas, porque a gente tem muita dificuldade em implantar a tecnologia no ensino público. Nós tivemos aqui bons exemplos, que já foram apresentados aqui hoje. Mas é uma luta. E como você diz, somos malucos, mas somos malucos por isso estamos aqui. Porque acreditamos na educação e acreditamos em melhorar cada vez mais e contribuir da maneira que for necessária para melhorar a aprendizagem das nossas crianças e dos nossos jovens. Agradeço. E a gente vai encerrar sem debate, devido ao adiantar da hora. E peço para que todos continuem aqui, porque agora nós vamos para um momento importante, onde a Undime vai estar apresentando a sua prestação de contas, o relatório das atividades envolvidas nessa gestão, com a Priscila, a Maria Alba e toda a diretoria da Undime, e encerrando aqui com a eleição da próxima diretoria para os próximos dois anos. Então, peço que todos continuem. Estou satisfeita, viu, Priscila, Maria Alba, com a plateia. Está totalmente lotada. A gente tive todos os anos presente e não era assim. Muitos escapavam e hoje estão todos aqui. Parabéns a vocês por estarem aqui. E a gente conta que vocês continuem até o final. Obrigada mais uma vez, Álvaro. Obrigada, Andréia.